E eu vou pedir o pessoal pra poder estar vindo aqui pra gente poder conversar. Gente, essa noite a gente vai ter tanto conteúdo. Se der tempo, eu vou dar até o final. Porque eu falei com as meninas aqui, gente, eu quero ficar até tipo 11 horas da noite, meia-noite. Aí meu esposo, você tá louca? Não, amor, no máximo uma hora e meia que ninguém dá conta. Mas então eu vou passar o máximo pra você de tudo que eu sei. Pega papel, pega caneta e bora fazer esse mergulho. Bora transformar a nossa vida. A gente precisa de relembrar a beleza e o poder do que é ser mulher. E a gente vai começar hoje esse mergulho pra dentro. Porque uma mulher, gente, pra ela poder se conhecer, pra ela poder realmente resgatar a sua feminilidade, pra ela poder acessar aquilo que tem de mais poderoso nela, ela precisa te mergulhar pra dentro. Ela precisa de amadurecer. Então todo treinamento que eu dou, toda mentoria, toda palestra, eu sempre falo isso, não adianta. Eu vim aqui e falar pra vocês, vamos falar sobre as características do princípio feminino, o princípio masculino, como é ser mais feminino, ativar a nossa feminilidade, se a gente não começar, se a gente não conhecer os nossos conteúdos internos, se a gente não mergulhar pra dentro, se a gente não entender aquilo que a gente carrega, se a gente não ressignificar, olhar pras nossas crenças, se a gente não ter essa cura interna, primeiro. Não adianta ser só o exterior e só aprender prática, gente. Precisa de trabalho. E é trabalho árduo. E é amassar barro. E é mergulhar pra dentro. Assumir a autorresponsabilidade. Eu vou falar com vocês hoje sobre o método FUNNESS. FUNNESS significa plenitude. E aí durante oito anos que eu venho estudando, que eu venho me aperfeiçoando, e muitas experiências próprias mesmo que eu tive que realmente ir pro fundo do poço. Tive que acessar algo muito doloroso. Que todos nós, a gente sente muita dor, só que a gente não sabe lidar com essa dor. Então muitas vezes você foge dela. Só que agora, primeiro eu vou fazer, hoje, essa noite, eu vou fazer vocês fazerem as pazes com a dor. Porque a dor é a sua melhor mestra. A dor é aquela que veio pra poder te ensinar. Pra poder... Oi? Pergunta se tá travando. Gente, tá travando no YouTube? Pra mim tá travando também. Ai, Jesus, será? Pera aí, gente, que a gente já tá olhando. Quem tá no Instagram? Boa noite. Gente, eu nem falei com o pessoal do Insta, já fui ligando aqui. Hoje é o dia da nossa aula. A gente começou hoje o curso Cura da Alma Feminina. Então a gente vai hoje, juntinhas, relembrar o poder e a beleza de ser mulher. Hoje, amanhã e quinta-feira, eu vou estar com vocês nesse curso. Nós vamos começar hoje com autoconhecimento, mergulho pra dentro. Vamos começar a entender. Eu vou dar pra você, gente, alguns pilares. Pra gente iniciar esse caminho de volta pra casa. Eu sempre falo isso, que a gente nasceu e foi se distanciando de quem nós somos. É como se fosse uma casca de cebola. E a gente tem que ir tirando essas cascas, né? E a gente precisa ir pra poder encontrar a essência de novo, pra poder encontrar o centro de novo. Então a gente vai viver isso durante esses três dias, esse mergulho. Quero que vocês anotem tudo. Vão vir muitos insights, vão vir muitas questões, né? Porque a gente vai começar a mexer. A gente vai começar a cavucar alguns lugares, vamos começar a mergulhar pra dentro. Então anotem tudo, gente. Todo curso que eu fiz. Curso online, curso presencial, caderno e caneta na mão. Anotem. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. A gente é procrastinador por natureza. A gente não quer assumir compromisso. Muito pelo contrário, a gente nem quer se olhar. A gente quer fugir daquilo que nos causa dor, daquilo que nos causa incômodo. Daquilo que faz a gente sair da zona de conforto. Então anota. Porque posteriormente, vocês vão voltar aí pra poder ler de novo. E outra, vão começar a vir insights. Porque a gente vai começar a entrar na nossa biblioteca. Pensa numa biblioteca que tá lá trancada, toda cheirando a mofo, cheia de coisa lá guardada, que você trancou as sete chaves e não quer nem pisar lá. Pois eu vou convidar vocês a entrar nessa biblioteca essa noite. A gente vai começar a ver. Sabe por quê, gente? Porque é lá que tá guardado os seus maiores tesouros. É quando a gente mergulha, quando a gente acessa o nosso pior. Quando a gente nos olha, né? Tira essa lama, abre esse bueiro e comece a limpar. Tudo aquilo que a gente carrega e entender o que tá dentro de nós. É que a gente encontra o nosso maior tesouro. O nosso maior potencial. Então, muitas de vocês não tá deixando a sua luz brilhar no mundo. Não tá acessando o seu maior potencial. Porque você ainda não encarou a sua biblioteca. Porque ainda tá trancada. Então, hoje eu vou convidar vocês pra gente poder fazer esse mergulho pra dentro. Tá? E vou dar técnicas, né? Vou dar ferramentas que vai ajudar. E que me ajudou durante todo esse tempo, esses oito anos. Que me ajudou a iniciar esse meu processo. Eu falo que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente faz esse mergulho. Quanto mais a gente começa a conhecer aquilo que a gente carrega. Mais a gente sabe que a gente não sabe nada. Mais a gente entende que é um processo. Que eu tô engatinhando ainda nisso tudo. Porque você começa a ver a realidade como ela é. E não como você quer que ela seja. E aí, é um processo. Gente, a gente precisa aprender a desfrutar no processo. A gente precisa aprender a, mesmo na dor, a gente tirar aprendizado disso tudo. A encarar, né? A olhar a gente de frente. Pra gente poder acessar aquilo que nós temos de melhor. A nossa melhor versão. E é isso que eu quero ensinar pra vocês hoje. Gente, pessoal do Insta. Boa noite. Todo mundo que tá aí. Sejam muito bem-vindos. A gente tá também ao vivo. Lá no meu canal. Parou de travar? Você acha que tá travando ainda? Tava travando, gente. Calma. No Instagram, está melhor o vídeo. Só a imagem que está travando. A fala, não. O som tá ok. Será que é por causa da internet, gente? Nós vamos ajeitar, gente. Fique em paz. Vamos... Deixa eu olhar aqui. Me conta de onde vocês são. Deixa eu ver quem tá aqui no Insta. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Vivi. Guarnier. Boa noite, Adilene. Boa noite. Todo mundo que tá chegando aí no Insta. Sejam muito bem-vindas. Gente, me conta de onde vocês são. Nós estamos ajustando o YouTube, viu, gente? Calma, que vai dar tudo certo. Gente, pessoal da Bahia. Vitória da Conquista. É da Bahia. Vitória do Espírito Santo. Curitiba. Tá tão linda. Ah, só você que é linda. Vocês são todas lindas. Boa noite. Boa noite, Itaneves. Boa noite, Rosângela. Alessandra de Brasília. Distrito Federal. Estive aí em Brasília nesse início desse ano. Ei, Valkyria. Boa noite, meu amor. São Paulo. Cesário Lange. Gente, a internet é tão maravilhosa que a gente consegue nos conectar com pessoas do Brasil todo. E às vezes até do mundo. Vamos ver se vai ter gente aí de fora, né? Do país. Joinville, Santa Catarina. Interior da Bahia. Boa noite, gente. Assis de São Paulo. Aqui está melhor. Fui para o YouTube. Está travando. Nós estamos arrumando o YouTube, gente. A gente já está dando uma ajeitada. Condeubá. Bahia. Gente, olha, eu nunca ouvi falar. Que lindo. Floripa, Bahia. Boa noite, Amanda. Metelândia, Paraná. Japão. Marisa está falando com a gente lá do Japão, gente. Vargem Grande. Lá de Paulista. Boa noite, meu amor. Serra do Espírito Santo. Belo Horizonte é minha terra. Quem é de BH, gente? De Minas. Minha terrinha. Está travando ainda, gente? Barueri, São Paulo. Vocês estão aqui do meu lado, né? Aqui em Alphaville. Vocês estão aqui colados em mim. Quem está em Barueri? Minas Gerais. Águas Formosas. Vargem Grande. Paulista. Gente, sejam todas muito bem-vindas. Sejam todas. E se preparem para a gente realmente viver uma transformação. A gente precisa de começar a nos olhar de verdade, a se encarar. O mundo hoje, e com todo esse movimento, essas ideologias, está levando a gente para um lugar muito egoísta. Para um lugar muito... O que importa é o que eu quero, é as minhas vontades, né? E a gente começou a distorcer aquilo que é a verdade, aquilo que é belo. A gente precisa começar a voltar para o nosso plano original, né? Para a nossa identidade original. Porque durante todos esses anos, gerações em gerações, a gente foi deturpando aquilo que nós somos. A gente foi nos perdendo de alguns caminhos. Então, a gente precisa, assim, de olhar para a verdade, de buscar essa integração. O que eu mais busco no autoconhecimento, quando eu comecei mesmo esse meu trajeto, né? Eu olhava para a vida e eu não conseguia, eu sempre tinha um vazio no meu peito, né? E aí eu comecei a fazer tudo. Eu trabalhava, eu tinha o meu dinheiro, eu era independente, eu tinha uma família maravilhosa, né? Um esposo, um filho, era bem sucedida, estava bem com o meu corpo, não tinha nenhum problema de saúde, enfim, estava tudo maravilhoso. Mas eu sentia um vazio no meu peito, que nada preenchia, um buraco. E aí, como a gente é muito inconsciente em alguns momentos da vida, eu queria preencher esse vazio com os prazeres da terra. Então, eu ia muito para o consumismo, eu comprava, comprava, muito, muito. E aí eu comecei a me perder, né? Queria liberdade, queria com aquela gula. Mas não é gula, gente, de alimento, é gula de sentir prazer. Gula de viver a vida de uma maneira desenfreada, de viver muitas experiências ao mesmo tempo. Porque eu não conseguia ficar sozinha comigo mesma. A maior dificuldade minha era ficar dentro da minha casa, eu e eu. Pelo contrário, chegava final de semana, eu tinha sempre mil coisas pra fazer. Eu nunca conseguia, eu não tinha tempo, eu não podia ficar, é... Nenhum momento do meu dia parada, entende? Eu sempre arrumava muitos compromissos, muitas festas, muitos lugares pra ir. Mas quando a gente começa a fugir, quando a gente começa a ir, né? A se distanciar da gente, é porque... E começa a buscar isso fora, é porque a gente não consegue encarar nós mesmos. A gente tá fugindo, na verdade, é de nos olhar. Porque se eu ficasse sozinha dentro do meu quarto, se eu passasse um tempo comigo mesma, eu tinha que acessar a minha dor. Eu teria que me olhar de verdade. E o nosso ego, ele sempre vai fugir disso, né? Ele nunca vai querer que a gente encare esse lugar, porque é muito desconfortável. Ele vai nos proteger de algumas dores. Ele vai evitar que a gente se expõe. Ele vai evitar que a gente chegue e se conecte com alguns ambientes, com alguns lugares que vão causar esse tipo de dor na gente. E a gente vai se defendendo da vida. O que eu quero pedir pra vocês hoje é que a gente tire essas amarras, que a gente tire essas defesas, né? Que a gente realmente abra o nosso coração. Por mais que o nosso ego, gente, vai vir falando na cabeça de vocês, porque é muito... É muito... De uma maneira até inconsciente, né? Mas ele vai nos travar pra poder viver algumas experiências. Só que é necessário. Então a gente precisa ter essa abertura do nosso coração. Falar, olha, eu tô preparada pra fazer esse mergulho. Eu tô preparada pra poder me olhar. Porque eu não quero mais ter uma vida... Como eu tinha, gente, uma vida muito de sofrimento. Eu sofria, fazia as outras pessoas sofrerem. Eu não tinha... A minha vida não tinha sentido e nem significado. Eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. E vivia muitos desafios, né? No meu relacionamento. Desafios comigo mesma. Em relação... De autoestima mesmo. Que a gente sempre quer mais, mais, mais. E nunca tá satisfeita. Eu nunca tava satisfeita comigo mesma. E aí eu comecei nesse processo. Então eu queria que vocês falassem agora. Pra gente poder iniciar. Nós vamos fazer a nossa oração. Só tô esperando melhorar aqui o YouTube. Pra gente poder abrir oficialmente o nosso curso. E eu queria só que vocês colocassem a mão no coração e repetissem. Eu estou preparada para me abrir pro novo. Para mergulhar. Para encarar as minhas dores. Eu estou preparada. Pra poder sentir aquilo que precisa ser sentido. Para conectar com aquilo que eu preciso conectar. Para poder acessar aquilo que eu preciso. Porque quando a gente declara, né? E dá esse comando. O nosso ego, ele baixa um pouco a guarda. A gente coloca, olha, tá tudo bem. Eu dou conta de encarar isso. Eu dou conta de mergulhar. Quantas vezes em oração eu falava isso pro Senhor? Eu falava, Deus, eu tô preparada pra poder ir pro próximo nível. Pra encarar essa dor. Eu dou conta. A gente não vai morrer. Eu quero honrar a vida de vocês que estão aqui. Porque muitas pessoas vivem hoje no automático. Muitas pessoas vivem se distanciando da verdade. Elas pensam nos próprios prazeres. De maneira muito egóica ainda. Muito obstinada. Muito imatura. São poucas pessoas que querem se conhecer. Que, por exemplo, olha aqui. Que estão aqui hoje, nessa noite comigo. Por isso que eu honro a vida de vocês. Porque vocês querem dar um passo a mais. Porque vocês querem fazer esse mergulho. E evoluir, gente, dói. Dá trabalho. Não é fácil. É sair da zona de conforto. É sair do gostosinho. É se encarar. A gente vai gerar incômodo. Não vai dar algo que é muito bom. Oi, Larissa. Boa noite, meu amor. Então, parabéns por vocês estarem aqui. Parabéns por vocês se olharem. E pega papel e caneta e vamos começar. Porque vão vir muitos insights. A gente vai resgatar essa mulher que nós sempre fomos. Eu falo muito isso. E eu vou começar aqui falando também. Que eu não vou ensinar muita coisa pra vocês. Já tô até... Já desisti, né? Ah, como assim você não vai ensinar nada pra gente? Na verdade, gente, eu vou... A gente vai desaprender muita coisa. O difícil não é aprender. O difícil é a gente desaprender aquilo que a gente já condicionado. Aquilo que nos ensinaram. Então, pra gente poder ser a mulher que nós nascemos pra ser, a gente precisa se conectar com a nossa natureza. Com aquilo que a gente já carrega em nós. Com aquilo que é natural. E se é natural, a gente só precisa deixar aquilo que a gente achou que era, desaprender o que nos ensinaram pra gente voltar pra aquilo que nós já somos. Que é a nossa natureza. Aquilo que já nos entregaram. Que Deus já colocou em nós. Então, é um trabalho muito mais de voltar pra casa, de desaprender do que aprender alguma coisa. E aí, qual que é a chave desses três dias de curso? Se eu pudesse resumir, é consciência. Vocês vão começar a adquirir consciência de muitas coisas. Consciência de algo que tava obscuro. A nossa vida é tornar consciente o nosso inconsciente. A nossa parte... Eu vou desenhar aqui, mas eu vou usar aqui pra outra coisa. Mas eu vou desenhar aqui no cantinho. Aqui é o mar. Aqui é o iceberg. Nossa, ficou rindo, né? Aqui na ponta do iceberg tem o nosso ego. O nosso ego é aquele que é a nossa imagem. Como eu me apresento pro mundo. É aquele que sempre tá ali fazendo a gestão do inconsciente com o consciente. É aquele que mantém a nossa vida. A gente precisa do ego. Pra gente não sair pelado na rua. Pra gente não fazer qualquer tipo de coisa. O nosso ego, ele mantém a nossa imagem pro mundo. Então, a gente precisa dele, sim. Só que o nosso papel aqui é fortalecer esse ego. É deixar esse ego forte o suficiente pra poder encarar o nosso inconsciente. Pra poder aprender a lidar com as nossas dores. Porque muitas vezes, quando o nosso inconsciente vem pra gente colocar luz naquilo que tava escuro, o nosso ego nos protege. Porque ele não vai dar conta de lidar com isso. Vocês percebem que várias situações na vida de vocês, vocês evitam? Porque vai doer demais? Você fala, não, eu não tô preparada ainda pra encarar isso. Eu não tô preparada ainda pra viver isso. Pra encarar aquela pessoa. Pra poder tomar essa atitude. Porque eu vou me desafiar. O ego não dá conta. Porque como a gente tem o ego ainda muito fraco, ele não dá conta de encarar algumas situações. Ele não dá conta de mergulhar, de enfrentar o nosso inconsciente, as nossas dores, os nossos traumas. As nossas... Tudo aquilo que a gente carrega. Então, ele nos defende. Uma pessoa madura. Uma mulher madura. Vamos falar aqui que eu tô falando, né? Especificamente pra mulheres. Uma mulher madura é aquela que fortalece o seu ego. É aquela que o seu ego, ele tá ali a serviço do seu... A gente chama, na psicologia de self, ou eu superior, ou Deus que habita em nós. Né? O nosso ego, ele é esse... Ele vai servir a nossa alma, o nosso ser mais elevado. E aí, sim, é um ego forte. É um ego que ele vai dar conta de encarar as minhas dores. E saber lidar com isso. Porque se a gente tem esse ego fraco, a gente não vai conseguir mergulhar onde a gente precisa. E é o que a maioria das pessoas hoje em dia tem, né? A gente não tem esse ego fortalecido. Então, o que elas fazem? Fogem desse inconsciente. Fogem de encarar as suas dores. Fogem de se olhar verdadeiramente. E aí começa essa vida desregrada, essa vida de julgamento, a gente apontando o dedo um pro outro. A gente vivendo de maneira muito egoísta, muito inconsciente, projetando o nosso inconsciente nas pessoas. Sempre vivendo de maneira tão... causando tanto sofrimento em nós e nas pessoas. Porque a gente não se conhece. É isso. Gente, a dor é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. O sofrimento vem das pessoas inconscientes. Porque se eu tenho o meu ego forte, eu sei que aquela dor vai fazer um aprendizado pra mim. Aquela dor vai fazer eu me olhar verdadeiramente e eu conseguir passar por aquilo pra acessar meu maior potencial. Imagina como se fosse uma linha, né? Aqui é a linha. Aqui é você. Aqui é você com as suas dores. E aqui é você brilhando a sua luz no mundo. E aí existe essa linha. Que é as suas dores. Aquilo que te dói, seu sofrimento. Aquilo que tem que ressignificar. As suas crenças. Tudo que você viveu e que te bloqueou. Tá tudo aqui. Seus bloqueios. E aí você precisa de atravessar essa linha. Só que pra atravessar essa linha, não é fácil. E aí o seu ego tá justamente aqui, ó. Fazendo essa gestão. Só que a gente só vai conseguir acessar o melhor. Quando a gente... O melhor da gente. E dar o nosso melhor pro mundo. Quando eu atravessar essa linha. Quando eu realmente conseguir ir pra esse outro lado. E pra isso, gente. É amassar barro. É autoconhecimento. É a gente aprender mais sobre nós. É ressignificar crenças. É olhar pras nossas dores. É ir lá na nossa infância. Nós vamos falar muito da nossa infância hoje. Porque é lá que nós somos moldados. É de lá que vem 90 e tantos... Eu não gosto de ser extremista. Não perceber isso. Nada de 8 e 80. Mas pra não falar 100%. 98% das nossas dores. Vem lá da nossa infância. Vem dos nossos pais. Vem da nossa... De gerações, né? Da nossa ancestralidade. Vem da nossa própria linhagem. E a gente carrega muitas coisas com a gente. Que a gente precisa de curar. E aí todas as vezes que a gente for falar de autoconhecimento. Tudo que vier na tona. Pode ir lá na sua infância. No seu pai. Na sua mãe. Que são as pessoas que realmente cuidaram da gente. Mas tem professores. Tem alguém que foi criado, né? Com padrasto, madrasta. Enfim. Todas aquelas pessoas que foram autoridades na sua vida. Lá na sua infância. Elas te causaram algum tipo de dor. Porque, gente. Não é o que fizeram com você. É como você se sentiu com o que fizeram com você. Entende? Então, a gente tá falando aqui de sentimento. De sentir. Por isso que eu falo de dor. O que a gente tá acostumado é a não sentir. As pessoas não querem sentir dor mais. Elas bloqueiam qualquer tipo de sentimento. Quando eu comecei a fazer terapia. A primeira pergunta que a minha terapia fazia pra mim. Isso assim. Há oito, nove anos atrás. Era, Ana. Um sentimento. O que você tá sentindo? E no início. Eu não sabia falar o que eu tava sentindo. Na minha mentoria. A gente vai começar a próxima mentoria. Semana que vem. Eu falo com as meninas. A gente tem o nosso caderninho. Que se chama Caçadores de Emoções. E eu dou uma lista de sentimentos. Sentimentos e emoções. Porque a gente ainda não sabe falar o que a gente tá sentindo. A gente precisa dar nome aos nossos sentimentos. O que eu tô sentindo agora de verdade? Deixa eu dar nome pra isso que eu tô sentindo. Deixa eu olhar pra esse sentimento. Gente, qual o problema de sentir? Qual o problema de sentir uma rejeição? De sentir um abandono? De sentir uma crítica? Por que a gente se defende tanto e foge tanto de passar por essa dor? De sentir isso? Porque é só passando por essa dor que a gente vai pro outro lado. É só a gente encarando isso. Só que a gente bloqueia. A gente tá sempre na defensiva. Por quê? Porque ainda temos um ego fraco. Precisamos de fortalecer. Pra ele conseguir encarar toda essa dinâmica. Toda essa narrativa que a gente vai viver na nossa vida. Enquanto eu não fortaleço ele. Enquanto eu realmente não assumo o meu lugar. Isso aqui, eu vou sempre viver desse lado de cá. E de maneira muito inconsciente. A gente precisa dar nome às pessoas. Porque tudo que a gente vive, a vida nossa hoje. Se eu não resolvi, eu falo isso na live esses dias. Quem tava na live comigo sabe. O passado, ele precisa ser resolvido, ressignificado e perdoado. Se eu não resolvo o meu passado, ele vai virar o meu presente. E quantas pessoas estão vivendo o passado no presente. Por que não liberaram esse passado? Por que não resolveram essas amarras? E fica trazendo essa dor toda pro presente. E aí não consegue estar no seu melhor. E viver e deixar a sua luz. Por que ainda carrega tanta coisa. Ainda precisa de amassar tanto barro que vem lá da sua infância. Dá nome às pessoas. A nossa realidade, gente, ela vai recrutar a gente o tempo todo. Ana, como eu sei o que eu preciso curar em mim? Olha pra sua realidade. Olha pras dores que você tá trazendo pra tua vida. Olha pro seu sofrimento. Que ele vai entregar aquilo que você precisa curar. Qual que é a área da vida de vocês hoje que tá mais desafiadora? É a área emocional? É a área financeira? É relacionamento? É a área espiritual? Qual a área da sua vida você hoje quer melhorar? Escreve aí. Coloca aí. Quem tiver com papel e com caneta, né? Ei, gente. Quem tá no YouTube? Você é muito linda. Obrigada, Márcia. Nós somos. Todas nós somos. Gente, o YouTube voltou direitinho? Só dá um ok pra mim. Voltou? Tá tudo certo? Eu não paro de falar um segundo, né? Voltou a imagem. Ai, glória a Deus. Que coisa boa. Então, vamos lá. Pessoal do YouTube, boa noite. Meus amores. Pessoal também aqui do Insta, boa noite. E aí? Ai, linda. Um beijo, meu amor. E aí, gente, a gente precisa de trazer essa consciência. Então, o que eu vou fazer? Olha pra tua vida. E qual é a área mais desafiadora? Porque a vida, ela vai te recrutar o tempo inteiro pra você evoluir. O tempo inteiro. O que acontece é a gente que não quer evoluir. É a gente que bloqueia o aprendizado. Como eu não quero sentir a dor, eu vou me distrair com prazeres imediatos. Eu vou me distrair, eu vou sair, eu vou beber, eu vou pro videogame, eu vou pras drogas, eu vou pro sexo casual. Eu vou pra fazer qualquer coisa. Porque eu não quero encarar a minha realidade. Eu não quero encarar as minhas circunstâncias. Eu não quero olhar praquilo que eu carrego. Porque vai doer demais. Então, eu vou me distrair com a vida. E aí, fica, né, isso que tá acontecendo. As pessoas, da forma que estão, de maneira tão inconsciente. E, gente, pessoas feridas ferem outras pessoas. E aí, fica pessoas que não sabem lidar com os seus conteúdos internos, ainda tão feridas e vão ferindo outras pessoas. Por que que eu feri o meu esposo? Por que que eu pedi separação há nove anos atrás? Eu passei muita dor nele, realmente, eu separei dele pra ficar com outra pessoa. Ele sofreu muito, eu sofri muito também, porque eu estava ferida. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Por isso que a nossa evolução, se vocês aqui começarem a ter mais consciência e começar realmente a ir pro outro patamar, sabe? A colocar luz nesse inconsciente, é uma luzinha a mais no mundo. É alguém, sabe, que vai iluminar a mais. Por quê? Porque pessoas curadas curam outras pessoas, entende? E aí, como eu passei durante todo esse tempo me curando, gente, não foi fácil. Não dá pra eu contar tudo aqui pra vocês, mas foram muitas noites de sofrimento, de muito choro. Eu contei uma vez numa palestra, numa live, não lembro, que teve dias que eu precisava de sair. As últimas brigas que eu tive com o meu esposo, né, quando a gente estava na época ainda, há uns anos atrás, eu saí de casa. Eu fui pra uma cidadezinha próxima de BH, chama Casa Branca. Quem é de BH vai saber. Fico um pouco próximo. Que eu estava sentindo tanta dor. Só que eu já estava no meu processo de autoconhecimento. Então, eu sabia que eu não podia me distrair dessa dor. Eu não podia fugir. A vontade que dava, gente, era de fugir. Era de ir sair com as minhas amigas, era de chutar o balde, era de começar a comer, era de ir pro shopping gastar, era de fazer qualquer coisa pra não sentir aquilo. Só que eu estava consciente. Então, eu falei, eu preciso sentir essa dor. Eu preciso de passar por isso. E aí, eu fui pra Casa Branca. Eu fiquei lá quatro dias só em oração e em jejum. Eu lembro que quando eu cheguei lá, doía tanto o meu peito, que eu ajoelhei no chão da cama. E o único coração que eu fazia era, Senhor, fica do meu lado. Fica do meu lado, porque tá doendo. Mas tá doendo demais. E eu sabia que eu tinha que passar por aquilo. E eu perguntava, qual é a verdade? Eu falo isso pros minhas alunas também, da minha mentoria. E anota essa frase que eu tô passando pra vocês, que isso é muito valioso. Quando a dor vier, quando você passar por uma briga no relacionamento, quando algo te causar muito sofrimento, pergunta ao Senhor, pergunta a Deus. Deus, qual é a verdade? Qual é a verdade disso tudo? O que eu preciso aprender? Porque eu não quero fugir dessa dor. Eu quero passar por ela. Eu quero passar pro outro lado. E aí, gente, você vai ver que você não vai morrer. Isso é fortalecer o seu ego. Isso é falar, ego, eu tô preparada pra viver essa transformação. Pode vir, que eu dou conta. Quem acha que você vai morrer é a sua criança. Quem acha que você não vai dar conta é a sua criança, lá com seis, sete anos de idade, que viveu essa dor de novo, que porque você tá só reeditando. Né, gente? A nossa realidade hoje, ela é uma reedição do nosso passado. A gente traz todas as dores do nosso passado pro presente, pra poder resolver. Então, aquela dor, aquela ferida que você tem, ela não abriu agora. Ela abriu lá na sua infância. E aí, quando ela vem, te cutuca, né? Imagina uma ferida, tá lá, bonitinha, mas a pessoa vai lá e cutuca essa ferida. E aí, começa a sangrar. E começa a doer. E aí, você quer fugir dessa dor. A sua criança que quer fugir dessa dor. Porque ela vai lá na memória, lá do passado. Ela vai lá quando ela sentiu pela primeira vez uma rejeição, quando ela sentiu um abandono, quando ela sentiu que ela era inferior, quando ela foi humilhada na infância. Enfim, qualquer tipo de sentimento. Por isso que a gente precisa de entender, gente, qual é o seu sentimento. O que você tá sentindo de verdade. Pra você poder trazer consciência. Entende? Porque aí você vai lá na sua infância, e aí você lembra do que você viveu. Qual foi a primeira vez que eu me senti assim? E começa a pedir a Deus. E começa a buscar lá dentro, no seu íntimo, qual que é a verdade. O que eu preciso ressignificar. Qual é a memória que essa dor tá me lembrando. Porque eu quero vencer isso. Eu quero passar por isso. Chega. Chega de atrair relacionamentos assim. Chega de atrair situações que me fazem sofrer tanto. Chega de ter essa vida tão miserável. Chega de ser tão escassa. De viver sempre com tão pouco. Chega. Porque eu não quero mais isso. Eu preciso entender de onde vem essa crença. De onde vem isso. Eu quero viver o melhor que eu vim pra viver. Eu quero passar por isso. Gente, não se iludam. Não existe atalho. Não existe receitinha de bolo. As pessoas hoje em dia, elas são muito imediatistas. Então, ela quer tudo rápido. Eu quero... Me fala aí, Ana. Seis maneiras de eu resolver minha vida. Me dá aí cinco jeitos pra eu poder parar com esse sofrimento. Pra arrancar isso de mim. Todo mundo quer tudo muito pronto. E não existe nada pronto. É processo. É mergulho. É trabalho árduo. Por isso que as pessoas não querem evoluir. Por isso, gente, que se parecer... Desculpa a sinceridade. Mas se tivesse um vídeo aqui de uma mulher rebolando. De uma mulher de sutiã e calcinha. De bobagem. Falando mal da vida dos outros. Isso aqui tava com 10 milhões de pessoas assistindo. Cinco milhões de pessoas. Mas pra falar de autoconhecimento. Pra falar de Deus. A nossa identidade. Pra gente poder acordar. Pra poder despertar. Não é todo mundo que quer. As pessoas querem se anestesiar. Quanto mais eu viver alienado. Melhor pra mim. Porque eu não preciso encarar a minha realidade. A minha miséria. Aquilo que eu carrego. Então, eu vivo esse mundo todo perdido na vida. Vivendo desses prazeres. Com essas ideologias. Arrumando sempre desculpas. Pra poder justificar o meu fracasso. Pra poder justificar a minha vida. Porque sempre a culpa é do outro. Nunca é minha. Pra poder não assumir responsabilidade sobre minha vida. E é isso que acontece. Quando você vê tantos... Você vê tantas coisas... Você vê no TikTok. Você vê em vários lugares. Você fala... Gente, olha tantos views que tem isso aqui. Olha quantas curtidas. Olha o que é isso. Como as pessoas conseguem dar crédito. E aí você vê uma pessoa falando algo tão valioso. Algo que realmente vai acordar as pessoas. Algo que é necessário. E não tem ninguém ali assistindo. E assim... E pouquíssimas pessoas. Porque é isso. Essa é a nossa realidade. E aí mais uma vez eu honro todos vocês que estão aqui. Que estão buscando se conhecer. Que estão buscando fazer esse mergulho. Pra vocês serem a luz no mundo. Pra vocês serem essas pessoas que vão ser esses pontinhos de luz. Pra poder buscar tantas almas perdidas. Pra poder resgatar essas almas que vão pro inferno todos os dias. Que se perdem todos os dias. Que estão se definhando todos os dias. E são muitas. Que vivem em pecado. Que vivem causando sofrimento. Pra elas mesmas, na verdade. Porque a gente até causa sofrimento pro outro. Mas primeiro é pra nós mesmos. A gente não fica impune de nada que você faz aqui. Tem as leis. E um dos princípios é a semeadura e a colheita. Aqui se faz. Aqui se paga. Aquilo que você planta. É o que você vai colher. Então não adianta. As pessoas que estão vivendo assim. Elas vão colher isso. Por isso que causam tanto sofrimento. Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente tenha uma vida medíocre. Pelo contrário. Nós estamos aqui pra ter uma vida. E uma vida em abundância. Só que ele deu algo pra nós. Que eu falo que é o maior presente. Que ele poderia dar pra nós. E também. O maior desafio. Que é a liberdade. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer escolhas. Então quando ele te dá a escolha. Você pode escolher. Andar com ele. Você pode escolher. Ou escolher viver nessa vida. Mas assume as consequências. Durante muito tempo eu vivi assim. De maneira tão inconsciente. E gente. A consequência vem. A gente não fica impune de nada. Ah, mas ninguém tá vendo. Ah, mas tá escondido. A sua consciência tá vendo. E é ela que importa. A que mais importa. A sua consciência e Deus. Se você realmente crê. Ele vê tudo. Ele sabe de todas as coisas. E a única coisa que ele quer. Um relacionamento. É que a gente fale pra ele. Deus, eu fiz isso e isso. Eu sei que isso desagrada o seu coração. Mas e agora? O que vai ser de mim? Caguei tudo. Minha vida agora tá de velho. De cabeça pra baixo. Não sei nem por onde começar. E esse é o melhor lugar que você pode estar. Pra poder ir ao encontro dele. Porque aí sim. Ele vai entrar na sua vida. E fazer a obra dele. Aí sim. Ele vai conseguir te colocar no colo. E te moldando de novo. E te restaurando de novo. Pra você ser uma obra viva dele depois. Pra você ser essa testemunha. Viva. Mas quantas pessoas querem viver esse processo? Quantas pessoas querem fazer esse mergulho? Eu tô aqui pra falar pra vocês. Que todos vocês que estão aqui. Vão ter uma vida. E uma vida em abundância. Estão aqui pra ser prósperos. Pra ter relacionamentos saudáveis. Pra poder acessar toda a riqueza dessa terra. Riqueza, gente. Tanto espiritual. Riqueza emocional. E riqueza financeira também. Pra poder desfrutar do melhor dessa terra. De tudo que Deus já criou pra nós. De tudo que Ele já deixou disponível. Porque tudo já está disponível. É a gente que não acessa. Por que? Mentalidade. Consciência. Porque ainda estamos aqui. Vivendo muito no inconsciente. Ainda vivemos. Voltado. Porque a gente tem uma frase de Jung. Que ela é muito forte. Enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente. O inconsciente vai comandar a sua vida. E você vai chamá-lo de destino. E as pessoas acham que aquele é o meu destino. Ah, meu destino é assim mesmo. Eu tenho um dedo podre. Esse aqui é meu destino. Não é. Isso são as suas escolhas. Isso é porque você não tem maturidade suficiente. Pra poder se olhar. Aí você vai atrair. E vai botar a culpa no destino. Deus não colocou ninguém aqui pra poder sofrer. Só que a gente faz escolhas que não são saudáveis. Escolhas tão erradas. Que a gente atrai todo esse sofrimento pra nossa vida. E criar autoconhecimento. E começar a expandir a sua mente. E criar consciência. É sair desse lugar. É sair desse lugar de sofrimento. Ah, então não vai ter dor? Vai. E eu tô aqui pra falar que vai ter até mais. Vai ter até mais do que na inconsciência. Vai ter muita dor. Só que a dor, ela vai vir pra te trazer aprendizado. Você não vai sofrer mais. Quando eu tava lá, que eu passei esses dias que eu contei pra vocês. Lá nessa casa. Em Casa Branca. Eu tava sentindo muita dor. Mas eu não tava sofrendo. Não tinha sofrimento ali. Tinha muita dor. Mas eu sabia que eu precisava de passar por aquela dor. Pra poder não atrair aquele tipo de acontecimento mais na minha vida. Chega. Porque, gente, é cíclico. Se você não resolver, você vai atrair outro acontecimento, outra vivência igualzinho pra você. Não tem como. Sabe? Não tem atalho. Você vai lidar com isso agora? Não, não quero. Então, tudo bem. Isso vai voltar depois. Ah, também não quero. Tudo bem. Uma vez vai voltar. A gente tem que parar de retardar o nosso processo. A gente tem que parar de postergar aquilo que a gente veio pra poder cumprir. E começar a assumir de frente. A autoresponsabilidade. Deixa eu viver isso aqui agora. Deixa eu viver essa dor. Deixa eu encarar. Deixa eu suportar. Jung fala muito que muitas coisas aqui na vida a gente vai ter que suportar. E suportar de verdade. O amor, gente. Tudo suporta. Tudo crê. O amor suporta. Só que a gente quer o gostosinho. Alguém aqui quer ter sacrifício? Alguém aqui quer abrir mão das coisas? Alguém aqui quer renunciar alguma coisa? Claro que não. Olha, eu quero viver a minha vida. Eu não quero renunciar a nada. Eu não quero sacrificar nada. Por isso que a gente não evolui. A gente vai precisar de suportar muitas coisas. Mas é necessário. Gente, o preço que a gente paga por manter uma vida inconsciente é alto demais. É alto demais. Chega. A gente não tem tempo mais pra ficar nesse lugar. Sabe? A gente paga um preço muito alto pra nós e pras pessoas à nossa volta. Pras mães. A gente passa essa carga toda pros filhos. E os filhos vão ter que resolver isso depois. A gente não cria consciência. A gente não resolve com a gente. A gente não passa de geração em geração. Que nós sejamos essa geração que vai curar a nossa linhagem. Que nós sejamos essas mulheres que vão assumir o seu lugar. Que vão ser maduras e assumir responsabilidade. Falar chega. Daqui pra frente vai ser diferente. É fácil. Vai ter dor. Muita dor. Mas é necessário. A gente precisa de passar por isso. Vocês vão depois e antes agradecer tanto. Porque é muito bom ter uma vida mais leve. Ter uma vida mais real. Enxergar a realidade da maneira que a realidade é. E não da maneira que você quer que ela seja. Existe o mundo ideal versus o mundo real. O mundo real é a realidade. Só que a gente não quer enxergar ele. A gente quer esse mundo ideal. O mundo ideal é o mundo que ele funciona a partir das minhas vontades. Dos meus desejos. É o que eu quero. Então se o outro não fez algo que eu queria, o problema é do outro. Se o outro não aceita aquilo que eu quero, o problema é do outro. O outro precisa mudar. Não só eu. Não. O mundo gira em torno do meu umbigo. É o mundo ideal. É tantas pessoas tão imaturas. E isso, gente. Existe tanto julgamento. Por isso que eu falo assim. Falo muito para as minhas alunas isso. Quanto mais você amadurece, menos você julga. Menos você quer ter razão. Menos você quer provar algo para alguém. Sabe? Menos você fica nessa guerra de ego. Nessas brigas de ego. Você fala, olha, está tudo certo. Eu não preciso estar nesse lugar. Quanto mais madura nós somos. Verdade. Gente, eu já leio que vocês concordam plenamente contigo. Ai, Nessilda. Que bom, meu amor. Que bom que você está aqui. Gente, vamos apertar o like. Me lembrar aqui. Eu não sei falar nada disso, Jesus. Me ajuda, gente. Porque as minhas primeiras aulas, aperta o like no YouTube. Gente, Ana, vivo perdoando meu marido com mentiras. Não consigo sair desse casamento. Sempre desculpando. Silmara, está na hora de cuidar de você. Por que você atrai esse tipo de situação? Algo que você precisa olhar para você e aprender. Eu falo assim, gente, é autorresponsabilidade. É claro que o outro tem a parte dele. Seu marido, ele vai... Porque não tem como você dirimir as responsabilidades de cada um. Mas a culpa... Você não é vítima. Entende? O porquê que você está traindo isso para você. Qual parte sua você está se traindo? Qual parte sua você precisa olhar para você e curar? Quem você está projetando nele? O que a vida está te trazendo para você poder cuidar de você? Gente, isso não é uma coisa muito fácil. Não é simples assim. Por isso que eu não posso falar muitas coisas aqui na internet. Porque eu não posso tocar muito na ferida de vocês e não conseguir fechar essa ferida depois. Eu fazia um curso de teta-rilo. Não sei quem conhece. Gente, eu fiz nove cursos de teta-rilo. Todos possíveis e impossíveis eu fiz. E lá no teta a gente falava isso. Na hora que você diz... A gente tem que tampar as panelas. O que acontece é que muitas vezes a gente destampa a panela e não tampa ela. E aí essa panela aberta pode causar muita dor. A pessoa começa a ficar desnorteada. Por isso que precisa ter um acompanhamento. Precisa ter alguém andando do seu lado. Alguém te escutando. Para poder ir curando isso. Porque é processo, gente. Isso não é assim. É processo. Eu falo isso para as minhas mentoradas. Não tem como. Tem coisas que eu não posso falar aqui. Eu falo na aula fechada com elas. Porque lá tem o acompanhamento. Lá a gente tem o caderno das emoções. Lá a gente lida com essas frustrações. Entende? O outro, gente, nunca vai ficar isento da responsabilidade dele. Mas você precisa olhar para você. Eu lembro. Quando eu comecei a fazer terapia. Comecei esse processo. Lá no início. Eu chegava para a terapeuta. E eu só falava mal do L. Não. O L é isso. Ele é aquilo. Ele não faz isso. Ele não faz aquilo. Ele é não sei o que. Olha o que ele falou. Ele não é maduro. Ele não consegue se posicionar. Ele é um homem fraco. Gente. Eu falava 10 minutos do L. Aí minha terapeuta ficava me olhando assim. Só me olhando. Na hora que eu terminava de falar. Aí ela respirava. Eu falava assim. Pronto. Acabou o mimimi. Agora vamos olhar para você. Que eu estou aqui para cuidar de você. Não é dele. Parou de colocar a culpa toda em cima dele. Vamos olhar para aquilo que você carrega. Chega de mimimi. Chega de vitimismo. Era desse jeito. E aí eu chegava. Que é um absurdo. Que tudo não é culpa minha. Gente. E aí eu quero começar a dar aula. Gente. Nós vamos começar agora. Jesus amado. Eu quero começar a dar aula para vocês. Porque eu vou começar a falar o primeiro pilar do auto conhecimento. Do método fã. Espera aí. Primeiro eu vou desenhar para vocês. Que é lindo. Viu? Primeiro eu vou desenhar para vocês. É a pirâmide. E essa pirâmide. É a que liga a gente ao céu. Isso aqui é céu. E essa pirâmide. É a que liga a gente à terra. Pode até desenhar aí no caderninho de vocês. E esse método é o método que liga o céu na terra. E isso é a plenitude. É quando a gente liga céu e terra. É a nossa totalidade. O que é ser pleno? É ser íntegro. É ser total. É eu integrar as coisas da terra com as coisas do alto. A minha natureza terrena com a minha natureza espiritual. Porque nós somos carne e espírito. Então nós temos tanto os nossos desafios terrenos. Quando temos que nos elevar espiritualmente. Para poder buscar essa totalidade. Essa plenitude. Por isso que chama método fã. Método fã significa plenitude. Em inglês. Isso aqui eu fui construindo, gente. Durante todos esses anos de aprendizado. Durante todos esses anos de conhecimento. E aí numa tarde de sábado. Deus me entregou isso aqui. Eu estava lá. Acho que meu esposo vai lembrar disso. A gente tem muito tempo. Deve ter uns três anos. Eu estava lá no quarto escrevendo. Trabalhava no banco ainda. Lá em BH. E aí ele foi me trazendo assim. Sabe downloads que você começa a fazer? E eu comecei a anotar. Anotar assim. Deu uns dez páginas de caderno. E aí saiu esse método. Que a gente poder integrar a nossa totalidade. E aí eu quero começar a falar do primeiro pilar com vocês. Que é essa pontinha aqui. Nós vamos falar, gente. Primeiro do nosso triângulo que liga a gente para a terra. Que é esse para baixo aqui. É esse aqui. Pá, pá e pá. É o triângulo que nos liga aqui. As coisas terrenas. E o primeiro pilar das coisas da terra é autorresponsabilidade. E aí por isso que eu trouxe isso aqui agora. Que eu estava contando um pouco da minha história. Olha, porque eu ia para a terapia e eu colocava sempre a culpa no meu esposo. E tudo era ele. Era ele. Eu era perfeita. Eu era maravilhosa. E o problema todo era com ele. E aí ela me trouxe. Aqui para mim, gente. É o pilar do autoconhecimento. Eu vou falar todos para vocês aqui. Mas esse precisa ser o primeiro. Porque sem autorresponsabilidade. Você não dá um passo. Sem começar a ter a consciência que você não é vítima de nada. E que não existe culpado. Se você assumir o teu lugar e falar. Olha, agora é comigo. Se algo aconteceu. Deixa eu olhar a minha parte disso tudo. O que tem em mim disso tudo? De tudo, Ana. De tudo. Você é responsável. Sobre tudo que acontece na sua vida. Tudo mesmo, gente. Ana, um dia eu contei isso. Bateu na traseira do meu carro. Eu sou responsável? Você tem 50% de parte disso. Como é que eu descubro? Olhar para dentro. Muitas vezes você está fugindo de sentir alguma coisa. Fugindo de sentir aquela dor. Aquele incômodo. E aí a vida vai fazer você ter algum acontecimento. Para você ficar com raiva. Para você acessar aquela raiva. Que você está escondendo ela. De qualquer maneira. Por quê? Existe algo que chama energia psíquica. A nossa energia psíquica, gente. Ela é compensatória. Então, no nosso sistema. A nossa energia sempre vai compensar. Entende? Precisa haver essa harmonia. Sempre vai haver uma harmonia. Então, quando você está muito do outro lado. Quando você está tampando muito. E se escondendo de sentir algo. Vai te compensar de uma outra forma. Os sonhos. Eles são muito compensatórios. O sonho ele vem às vezes. Você está muito numa energia. Que ele vai vir. Você está muito ali. Luz e tudo. Você vai começar a ter sonhos. Que vai compensar aquilo. O que vai trazer. O inconsciente também fala com a gente através dos sonhos. Jung. Eu faço uma pós-graduação em psicologia junguiana. Jung fala muito sobre interpretação de sonhos. Porque o nosso inconsciente. Essa parte nossa. Aquela parte nossa. Daquele menininho lá. Que eu mostrei para vocês. A lá de cá. O lado inconsciente nosso. Ele vem muito à tona. Nos sonhos. Nas artes. Na pintura. Aquilo que a gente não fala. O nosso inconsciente pode vir à tona. Eu nem falei daquele iceberg. Eu falei que o ego é a pontinha do iceberg. Gente. Você viu o passo? Você viu? Você me conta. Só para deixar claro aqui para vocês. O ego é essa pontinha do iceberg. É o que está aqui na ponta. Coitado do ego. Coitado não. Porque ele é muito esperto. Mas ele tem uma função primordial. Só que o ego. Vai chegar no momento. Uma fase da vida de vocês. Que esse ego vai ficar exausto. Que ele não vai dar conta. E é quando a gente é tomado pela nossa sombra. Tomado pelo nosso inconsciente. O ego sai de cena. E fala. Chega. Não aguento mais suportar isso. E vamos evoluir. Que são quando a gente é tomado. A gente tem uma reação emocional. Quando você é tomado por aquele complexo. Quando você desestabiliza. Grita. Briga. Cidade louca. A gente chama na psicologia. Que o complexo foi constelado. Você é tomado por esse inconsciente. Por essa sombra. O ego não deu conta. Ele sai de jogo. E você vai para esse lugar. De se expor. O seu inconsciente à tona. Mas a função dele é importante. O ego. A gente tem que só fortalecer ele. Para a gente saber lidar. Para ele aprender. E para ele saber lidar com essa gestão. Da maneira mais saudável possível. A gestão da nossa consciência. Com o nosso inconsciente. Isso aqui é consciência. Olha aqui gente. 5%. Ana. Eu sou muito consciente. A gente tem hoje. A maioria das pessoas normais. 5% nosso é consciente. 95% nosso é inconsciente. Quem vocês acham que comanda a vida de vocês então? É o nosso inconsciente. É o nosso inconsciente. Que comanda a sua vida. Por isso que a gente atrai tantos problemas. Tanto sofrimento. Tantas coisas. Para a gente poder trazer à tona. É o nosso inconsciente. Que está recrutando a realidade. Para você poder lidar com aquela dor. Que você não quis lidar lá na sua infância. Agora você vai lidar com ela. Agora você vai ter que mergulhar. Agora você vai ter que evoluir. Por isso que a gente tem que encarar essas dores. Olhar para essas dores. E parar de fugir. Tá? E aí? Qual que é o nosso papel aqui hoje? É tornar cada vez mais esse inconsciente. Consciente. Aí é o caminho. Esse é o caminho do autoconhecimento. Esse é o caminho da evolução. Esse é o caminho da maturidade. Maturidade. Eu tornar cada vez mais o meu inconsciente consciente. Trazer luz para a escuridão. E integrar. Ana, eu vou deixar... Muita gente fala, né? Eu vou iluminar. Eu vou deixar. Eu vou ser só boa o tempo todo. Não vai. Porque na hora que você traz o seu inconsciente para a consciência. Você não deixou aqueles aspectos seus. Mas você integrou. E aí quando você integra aquele inconsciente. Você não é tomado por aquele inconsciente mais. Você consegue governar sobre ele. Você consegue... E isso que a gente chama de governar sobre nossas emoções. Então você olha para aquilo e você consegue escolher mais saudavelmente. Você consegue tomar escolhas mais maduras para a sua vida. Por quê? Porque você integrou. Se você não integra esse inconsciente. Se você não sabe lidar com a sua sombra. Jung fala de sombra. Essa sombra... Ou você usa a sombra. Ou ela vai usar você. Então se você não sabe lidar com ela. Ela vai te usar. E aí que o inconsciente vem à tona. E aí a gente começa a fazer toda a lama na nossa vida. Né? Todos os desafios vêm desse inconsciente tomando a frente da nossa vida. Porque a gente não governa sobre ele. Porque eu não conheço. E como que eu vou curar algo que eu nem conheço? Então a primeira coisa. Trazer consciência. Eu preciso colocar luz nesse inconsciente. Para depois eu começar a curá-lo. Para depois eu ressignificá-lo. Para eu integrá-lo. Para eu começar a aprender a lidar com ele. Né? De uma maneira mais madura. Esse é o caminho para a maturidade. Né? Esse caminho para a evolução. E aí... Eu vou voltar com vocês para o método. A barruza. Autoresponsabilidade. Ana, o que eu preciso então? Para poder começar esse caminho. Eu quero aprofundar mais. Porque pode ter pessoas aqui, gente. Que já estão nesse caminho. Porque eu tenho certeza. Que ninguém está aqui por acaso. Né? Ninguém veio nessa aula por acaso. Inclusive. Quando eu... Eu... Quando eu... Eu fiz uma oração agora. Antes da gente entrar aqui ao vivo. Porque a gente até atrasou um pouquinho. Mas eu estava orando. E eu falei. Senhor. Traga as pessoas que precisam estar aqui. Tragam aquelas pessoas que realmente... É... É... Precisam de curar algo nelas. Né? Que estão desesperadas. Que estão sofrendo. Ou que querem ter mais consciência da sua vida. Coloque uma a uma aqui. Porque, gente. Eu confio no poder do Senhor. Eu confio no poder de Deus. Eu sei que nada é por acaso. Nada. Ninguém está aqui por acaso. Ele não traz ninguém aqui avulso. Né? As pessoas elas vêm realmente. Ele traz. E ele só traz aquelas pessoas que têm um coração aberto. Pra poder... E que estão já preparadas. Pra poder enfrentar isso. Que estão preparadas pra suportar essa dor. Pra suportar o que tem vindo. E que tem capacidade de questionar. E de confrontar. A gente precisa confrontar as coisas. Né? De questionar. De ir pra cima. E não aceitar tudo da maneira que é. Né? E simplesmente a gente vai vivendo, né? E as pessoas vão falando. E você vai concordando. E você não confronta. Você não questiona. Então, eu tenho certeza. Que todas vocês que estão aqui. É porque Deus trouxe vocês. Tem algo pra vocês poderem mergulhar e trazer. Tá? E isso é autorresponsabilidade. Eu não posso começar a falar de autoconhecimento pra vocês. Sem a gente assumir responsabilidade. Então, quem tá com o caderno aí. Escreve. Né? Não existe culpado. E eu não sou vítima de nada. Já fala isso pro seu eguinho. Né? Pra você poder já assumir uma postura diferente. Autoresponsabilidade. O que acontecer com vocês a partir de hoje. Vocês vão trazer pra vocês. Não é o outro. Sou eu. O que eu preciso aprender com isso? Com esse sofrimento. Com esse relacionamento desafiador. Com esse... Com essa amizade. Com esse chefe. Né? Com essa situação. O que que eu preciso aprender disso? O que que eu tô trazendo à tona aqui? Que eu preciso curar em mim. Pra eu poder me libertar. Né? Trazer esse amadurecimento. Parar de achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Né? Olhar pra realidade. É... E não, né? Da forma que a gente é. Assumindo autorresponsabilidade. Gente, se cada... Eu falei isso já uma vez. Acho que nos stories. Em algumas lives. Mas é exatamente isso. Eu comecei a estudar a alma humana. Comecei a mergulhar nesse autoconhecimento. Tem mais ou menos uns nove anos. Eu fiz muito curso. Mesmo. Porque eu amo estudar. E eu estudo mesmo. Eu tava fazendo pós-graduação agora. No sábado. Gente. Eu vou falar pra você. Não é nem bobagem não. Mas é verdade. Eu estudando. Eu começo a ter... É como se fosse uns orgasmos mentais. Sabe? Eu deliro estudando. Eu falo, gente. É tão bom criar consciência. E o professor falava as coisas. E quanto mais ele falava. É como se fosse ligando. Sabe quando você tá num quarto escuro? E aí chega uma lanterna. E aí aquela lanterna vai clareando. E aquilo, gente. Vocês não tem noção do quanto que é maravilhoso. Ter consciência das coisas. O quanto que é maravilhoso. Saber daquilo que a gente carrega. Sabe? Governar sobre nossa vida. Saber exatamente na hora que vem aquele sentimento. Falar é você de novo, né? Porque eles vão voltar. É como se... A gente é uma espiral assim, ó. Deixa eu desenhar aqui pra vocês. É uma espiral. Então, você vai curando aqui. Vai ter curar aqui. Você vai passar por aquele acontecimento várias vezes. Não é porque eu passei por isso hoje. Pronto. Passei. Agora eu tô bem. Isso não vai acontecer mais. Não. Vai acontecer de novo. Mas vai acontecer numa proporção menor. Você vai ter menos reação emocional com aquilo. Por quê? Porque você já passou por aquilo uma vez. Então, você já sentiu. Então, na hora que vier de novo... Por exemplo, a dor da rejeição. Muita gente carrega essa dor da rejeição. E enquanto você não lidar com isso, você vai atrair pessoas que vão te rejeitar. Você vai sentir essa rejeição em vários momentos da sua vida. Pra poder trazer isso à tona e você amadurecer. E aí uma pessoa te rejeitou. Ao invés de você ir te distrair, botar a culpa nela, achar que é vítima. Não. Agora você assumiu a responsabilidade. O que eu tenho? Eu tenho que curar a minha rejeição. Qual foi a primeira vez que eu me senti rejeitada? Foi lá na minha infância. Deixa eu ir lá. Deixa eu ressignificar essa memória. Deixa eu passar por isso e mostrar pra minha criança que tá tudo bem sentir essa dor. Que eu não sou rejeitada hoje. Que tá tudo bem. Que esse amor que ela não sentiu lá, eu vou dar pra ela agora. Que agora eu não sou criança, agora eu sou adulta. Nós somos adultas. A gente já sabe lidar com a dor. Eu já posso sentir isso. E aí você vai passar, e aí você vai sentir dor, gente? Porque dói. Não é fácil. Dói de verdade. Evoluir dói, né? Já falava a frase. Mas você vai passar por aquela dor e aí depois você vai respirar e falar Ai, eu não morri. Tá tudo bem. Eu tô aqui ainda. E aí você vai começar a ficar mais forte. Cada vez, cada experiência que você vai se enfrentando, suportando essa dor, você vai ficar cada vez mais forte. Ah, então eu não vou mais atrair rejeição pra minha vida? Não, você vai. Só que você vai atrair e da próxima vez que alguém te rejeitar, você não vai sentir tanta dor mais. Entende? Não vai doer tanto. Vai doer um pouco. Mas como eu já passei e eu já criei uma nova experiência, eu já tive uma nova memória e eu vi que eu não morri, eu passei por aquela rejeição. Tá tudo bem? Eu tô viva ainda? Eu vou dar conta de passar por essa. E aí você vai fortalecendo o seu ego. Aí você vai passar. Ana, nunca mais vou sentir rejeitada? Vai. Te garanto que você vai de novo. Mas cada vez que você for passando por aquela dor, mais forte você fica. Esse é o processo. Entende? Então a gente precisa de encarar essas dores. E precisa de viver essas experiências. A nossa criança que não quer viver. Mas agora, gente, nós somos adultos. A gente não é mais criança. E você não quer mais atrair esse acontecimento pra sua vida. Então, se você não quiser atrair, você vai ter que passar por eles. Se você não passar, foge da dor. Foge. Aí você foge. Aí você vai pro prazer. Vou beber. Vou sair. Tá tudo bem. No dia seguinte, você nem lembra mais do que aconteceu. Ó, que top pra você. Tá maravilhoso isso. Enchi a cara. Não quero saber. O problema é dele. Não é meu. Pronto. Aí daqui uma semana, duas semanas, daqui um mês, volta tudo de novo. Aí volta aquela dor. Aí tem outro acontecimento. Eu lembro, gente, uma vez. Eu fiquei dois anos separada do meu esposo. Porque eu separei há oito anos atrás. Mais ou menos oito, nove anos atrás. E a gente ficou dois anos separado. Que foi esse meu processo de autoconhecimento. Que eu separei dele muito inconsciente. Fui pra terapia. Não dá pra contar tudo aqui, gente. Mas eu vivi muita coisa. E aí eu me perdi. Não dá pra falar aqui também. Mas existe, gente, algo que na psicologia unguiana a gente trabalha muito. Que é a dissociação. Que é o oito e oitenta. Que é a gente buscar os extremos. E aí eu saí do oito e fui pro oitenta. Fui viver a vida. Queria liberdade. Queria saber de mais nada. E fui como uma louca. E aí eu comecei o processo meu de autoconhecimento. Muita dor. Muita dor. E aí eu comecei sempre. Eu atraía homens que me deixavam no vácuo. Eu ligava. Ele não respondia. Eu ia de novo. Ele falava que ia. Chegava em cima da hora. Desmarcava. Aí depois mandava mensagem. Confirmava comigo. E depois sumia. E aquilo me causava muita dor. Só que aí na hora eu me distraía. Nada a ver. Deixa eu viver minha vida. O problema é dele. Eu ia sempre fugindo. E quanto mais eu fugia, mais eu atraía o mesmo tipo de acontecimento. Até com outras pessoas. Vocês vão perceber, gente, que é cíclico. Às vezes nem é com a mesma pessoa. Mas você vai atrair aquela mesma dor, aquela mesma vivência com outro personagem. Só muda o personagem. Só muda, mas a dor é a mesma. Por isso que tem que dar nome aos sentimentos. Você vai ver que o sentimento é o mesmo. Só mudou os personagens. E aí eu levei pra terapia. Lógico. Falei, ó, tá acontecendo isso e isso. Não tô dando conta. E aí ela começou a olhar pra mim e falar, Ana, qual parte sua você tá se deixando no vácuo? O que você precisa de olhar pra você? Pra atrair tantas pessoas te deixando no vácuo. Porque enquanto você não olhar pra você, você vai continuar atraindo esse tipo de situação. Para. Lida com essa dor. Lida com esse sofrimento. Olha pra isso de cara. Porque se não, vai ser o próximo e vai ser o próximo e isso vira uma roda. E até quando você vai fugir de se olhar? E aí, gente, começa o processo de autoconhecimento. E aí você mergulha. E aí você vê. Quando eu me sentia que eu era deixada no vácuo, né? Meu pai separou da minha mãe. Eu tinha quatro anos de idade. Eu me sentia no vácuo, muito sozinha. Enfim, fui lá na minha infância, fui trazendo essas memórias à tona, fui lidando com essa dor, fui ressignificando. E aí, gente, é impressionante. Porque não quer dizer que as pessoas mudaram. Foi você que mudou. E aí, as pessoas não me deixavam mais no vácuo. Não tanto quanto era. Ou se deixavam, não me causava tanta dor mais. Mas não me deixavam mais. Eu comecei a não ter esse sentimento mais. Não foi porque as pessoas mudaram. Foi porque eu mudei. Depois que eu ressignifiquei isso dentro de mim, o meu inconsciente não precisou mais de atrair acontecimentos pra eu reviver essa dor. Porque eu já tava aprendendo a lidar com ela. E aí você vai pra uma outra dor. Porque é um processo, né? Você não tá nunca 100% curada. A gente vive, é no processo. Mas você começa a ficar mais forte. Entende? Aí eu parei de atrair esse tipo de acontecimento. Isso, gente, foi uns dois anos de queda e volta e vai. Eu vou me olhar e vou me curar e vou ressignificar. E vai lá no fundo e chora e sente dor. Porque é esse processo. E a gente tem que começar a aprender a desfrutar durante o processo. Entende? Todo processo que você viver vai causar dor. Vai. Mas saiba que aquilo é pra sua evolução. Que aquilo é necessário. De novo, gente, o preço que a gente paga pra uma vida inconsciente é muito alto. A gente precisa de amadurecer. Entende? Então, larga a mão desse vitimizo e começa a olhar pra você. E aí você vai ver que... Porque você mudou a sua energia. Você mudou a forma como você lida com aquilo. Né? Então, você trouxe luz. Isso é colocar luz no seu inconsciente. Né? Enquanto eu tava inconsciente... E o que eu falei com vocês? Que o inconsciente comanda a nossa vida. Quando você não coloca luz nele. Então, eu tava atraindo aquele tanto de acontecimento. Um monte de gente me deixando no vácuo. De maneira... Porque meu inconsciente tava trazendo aquela dor à tona. E eu não queria lidar com ela. Eu me distraía. Toda vez eu ia sair. Eu ia pra balada com as minhas amigas. Eu ia ver filme. Eu ia comer. Eu ia pro shopping gastar. Eu fazia mil coisas. Pra justificar. Não sentir aquela dor. Né? Não quero sentir. Tá tudo bem. Eu tô ótima. Né? A gente sempre tá ótima. Eu não quero ir. Só que aí acontecia de novo. E acontecia de novo. Até quando eu comecei a mergulhar e me olhar. E aí, gente, foi impressionante. Como as pessoas mudaram. Né? E não foi porque as pessoas mudaram de novo. É a gente que muda. Né? E quando eu me transformo. Eu transformo o mundo à minha volta. E isso é autoconhecimento. Isso me sentiu que passou. Que está tudo bem. Depois volta de novo. Mas de uma forma diferente. Exatamente. Porque você ainda não passou. Gente, tô lendo aqui os comentários. Esse é o seu tempo de ser curada. Ah, vocês estão contando as histórias de vocês aí. Aí, que vontade de ler história por história e ajudar vocês. Mas aqui não vai dar tempo. Eu não enxergo, amiga. Ela colocou uma plaquinha pra mim. Gente, você vê que eu sou meio ceguinha, né? Eu não enxergo. E vê se eu vou enxergar uma plaquinha de longe. Gente, vamos lá, então. Já deu uma hora. Será que ela me informou ali agora? Que deu uma hora. E eu nem comecei ainda. Eu nem fiz a oração inicial, na verdade. Na verdade, nós vamos fazer uma oração final. Ai, Jesus. Nós vamos fazer uma oração de encerramento. Tá? Vai ser final. Viu? Mas é porque... Eu falei que eu não ia ficar muito tempo. Porque aí fica cansativo a aula, né? Quando a aula é muito, muito longa. E aí já deu uma hora de aula, gente. Eu vou ter que... Daqui a... Nem comecei ainda. Tô no primeiro pilar, Senhor. Ai, Jesus amado. Vamos lá, gente. Boa noite, quem tá no Instagram. Amo vocês. Eu nem leio comentário também. Porque fica nessa... Verdade. Por isso, vale a pena investir em mentorias. Ai, linda. Ai, essa aqui é minha aluna. Hoje, se me deixam, já não sinto mais dor. Isso mesmo, Pai. Pode ter certeza que você aprendeu a lidar com essa dor. Né? Com muito amadurecimento. E teve que enfrentar ela. Você passou por essa dor. Né? Você teve que suportar ela. Pra hoje, você tá nesse lugar mais madura. E o seu ego, ele já consegue lidar com isso. De uma maneira mais... Mais... Com mais maturidade, né? Os ciclos se repetem se você não aprende. Exatamente. Obrigada, gente. Então, deixa eu ler. Me sinto carente e triste. Rosalina. Ai, gente, eu queria tanto ajudar vocês todas. Vai anotando o nome dessas pessoas. Gente da minha equipe. Pra gente poder entrar em contato depois. Tá? Porque é muita coisa. Então, vamos pro próximo pilar? Autoresponsabilidade. Então, a partir de hoje, ninguém aqui agora é vítima de nada, viu? Tudo que acontecer com vocês vão falar assim. E a Ana falou que eu sou responsável. Quinhaca disso. Eu sou responsável por isso também? É. Você vai começar a ficar até com raiva. Eu lembro quando eu fui pra... Gente, vai começar a fazer uma lambança na vida de vocês. Porque é assim que começa. Quando eu fui pra terapia, no início, eu cheguei lá pra terapia resolver minha vida. Vou vir pra cá. Eu quero entender que vazia esse no meu coração. Eu quero resolver meu relacionamento que eu tinha separado do Ellen. Eu quero entender por que eu causo tanto sofrimento na minha vida. Eu quero resolver minha vida. Eu fui pra terapia. Gente, uns três meses de terapia. A minha vida tinha virado de cabeça pra baixo. Tava muito pior. Aí eu cheguei pra terapeuta e falei. Falei aqui. Eu vim pra cá pra você resolver minha vida. O negócio piorou todo. Tô toda cagada. Tá tudo errado. Tá pior do que tava antes. O que que tá acontecendo? Aí ela virou pra mim. Eu quero falar isso pra vocês. Porque isso vai fazer sentido pra vocês. Falou, Ana. Não é que eu virei a sua vida de cabeça pra baixo. É porque antes você tava dormindo. Agora você acordou. E aí na hora que você acorda, você consegue ver a vida com realidade. Aquilo que você tá carregando. E é isso. Na hora que vocês começarem a mexer, vocês vão ver que vai ficar até pior. Mas não é que ficou pior. Vocês despertaram. Isso é despertar. Isso é acordar. É aprender a lidar. É parar de sair desse lugar tão egoísta. Tão egocêntrico. Com tantas ideologias. Com tantas ideologias. Querendo que o mundo gire em torno de mim. Querendo viver só através do meu querer. Dos meus prazeres. E você começar a assumir responsabilidade. Começar a olhar pra tua vida. Saber que o mundo não tem que atender a sua necessidade. Que as pessoas não estão ali pra poder atender o que você quer. Começar a amadurecer. É isso que o mundo mais precisa. Ana, entra em contato comigo, por favor. Entra sim, Silmara. Minha equipe anota. Minha equipe tá aí online. Impossível ficar cansativa com você, Ana. Ai, Luísa. Que lindo. Gente, eu leio isso aqui, eu até morro, né? De paixão. Primeiro que eu... Gente, se eu pudesse, eu ficava até... A gente podia fazer uma vigília um dia, vão? Uma madrugada inteira. Eu falo com vocês aqui, eu não paro, não? Vocês não me dão corda, não. Porque vocês não me conhecem. Esse povo não me conhece, né? Né, Paulo? Não me conhece. Deixa eles me conhecerem, pra vocês... Dão corda, que a gente vira a noite aqui. A proelha vai na linha. Não, tô falando sério. Ai, vou lhe pegar mesmo. Os meninos trouxeram água pra mim. Porque... Uau, que aula incrível. Ai, Vânia, só linda. Porque, gente, eu começo a falar. Não, não paro, não. Vamos pro próximo, então. Que pra mim também... Todos são importantes, né? Aqui todos os pilares são maravilhosos. Mas esse aqui... Vocês vão entender, gente, o porquê que esse aqui é o pilar que liga a gente na terra, tá? Depois que eu tiver com tudo pronto, vocês vão entender o motivo. A autoresponsabilidade é o primeiro. Todo mundo aqui agora é responsável pela vida. Em nome de Jesus, gente. Vocês têm responsabilidade e não existe culpado. Vocês não são vítimas. O outro pilar é... O outro. Anota aí. O outro. Olha que lindo, gente. A minha equipe é tão maravilhosa. Trouxe até na taça pra mim. Porque eu falo demais, né? Eu não gosto de falar pouco. Gente, o outro. Ana, o que que quer dizer o outro? Por que que o outro é importante pro meu autoconhecimento? Conhecimento. Gente, o outro, ele só é, só é o seu espelho. Ele só é aquilo que vai trazer tudo que você não conhece sobre si à tona. O outro, ele vai revelar aquilo que você ainda não entende de você. O outro, você vai projetar nele o seu inconsciente que você ainda não consegue lidar. A gente não amadurece sozinho. Ninguém amadurece dentro de um quarto, com a porta trancada, olhando pro teto. Ninguém amadurece assim. Amadurecimento precisa de relacionamento. A gente precisa do outro pra poder amadurecer. Nós somos seres relacionais. A gente precisa se relacionar o tempo todo. E é o outro que vai revelar mais de mim que eu ainda não conheço. Como assim, Ana? Primeira tarefinha do outro, eu quero que vocês anotem. As cinco pessoas que mais te irritam. Aquelas cinco pessoas que te tiram do sério. Aquelas, você tem até ódio. Eu odeio essa pessoa. Essa pessoa, eu não consigo nem chegar perto dela. Aquela assim, que você fica furioso. Eu só te falo o nome. Falou o nome da pessoa, você já começa a... Não quer nem saber o nome dessa pessoa. Tira de perto de mim. Você nem vai no ambiente que essa pessoa tá. Anota as cinco pessoas que mais te desestrutura emocionalmente. Anotou as cinco pessoas que mais te irritam? Pois saiba que você carrega o que essas cinco pessoas... O que você tá projetando essas cinco pessoas. Existe muito mais em você do que você possa imaginar dessas pessoas. Por quê? Porque aquela que mais me irrita, aquela que eu mais julgo, é porque ela tem algo que eu não integrei de mim ainda. Ela tá revelando algo que existe dentro de mim que eu ainda não olhei. Que eu não consigo lidar. Então, eu julgo o outro. Eu aponto o dedo pro outro. Gente, isso é tão real. Eu tive um caso esses dias, lá no nosso trabalho. Que uma menina que trabalha com a gente, tava muito irritada com uma menina lá que tava mandando WhatsApp. E ela irritava, irritava, irritava e brigava. Aí eu parei. Gente, eu sou psicóloga 24 horas, né? Todo mundo que lida comigo é coisa impressionante. Aí ela, Ana, tô muito irritada com essa pessoa. Não consigo nem conversar com ela mais. Tamo isso aqui. Aí eu comecei a conversar com ela. Normal, né? E aí ela me chamou até de querida. Eu tive um relacionamento ótimo com ela. E aí eu virei pra essa menina que trabalha comigo e falei assim, O que mais te irrita nela? O que me irrita nela é essa grosseria. Grosseria, ou mulher grossa. A mulher parece uma porta. Mulher não sabe conversar. Ela acha que ela é dona da razão. Eu fui anotando tudo. Anotando tudo que ela falou. O que ela achava que essa mulher seria? Deixei a poeira baixar. Cheguei pra ela e falei. Falei, olha, eu vou falar algumas características. Vê se você tem isso daí. Uma porta grossa. Acha que é a dona da verdade. Olha pro espelho. Eu tô falando de quem? Ela, Ana. Putz, eu sou muito grossa. Eu acho que eu sou a dona da verdade. Eu realmente sou uma porta com as pessoas. Eu realmente sou agressiva desse jeito. Eu falei, pois é. Aquilo que mais te irrita no outro é o que existe dentro de você. E que você precisa olhar pra isso. O outro, ele é o nosso espelho. Principalmente relacionamento. Quanto mais intimidade você tiver. Por isso que casal, gente. A última aula nossa, eu vou falar um pouco sobre relacionamento com vocês. Casal, existe demais isso. É projeção. Você projeta o seu inconsciente no outro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O outro te irrita. O outro te tira do sério. O outro é... É tudo assim. Por quê? Você precisa fazer o quê nesse momento, Ana? Respira. Recua. Dá um passo pra trás. Eu chamo... Não sei se eu falasse com meus alunos até hoje. Mas eu chamo de eu observador. Comece a ativar o eu observador. O eu observador, gente. É aquele que fica aqui do ladinho. Ele é o seu eu. Mas é o seu eu que observa. É aquele que não julga. É aquele imparcial. É aquele que vê de fora. É como se fosse assim. Ele sai do seu corpo e fica vendo a situação de fora. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Isso é recuar. Quando você tá lá no meio daquele emaranhado de emoções. Aquela discussão. Dá um passo pra trás. E fala. Deixa eu ver essa situação. Deixa eu recuar. Deixa eu ver o que tem de mim nisso tudo. O que eu tô brigando tanto com ele? O que tá me irritando tanto isso nele? Isso é tão sério. Porque eu divorciei do meu esposo por causa disso. Porque eu comecei a projetar nele aquilo que eu não tinha integrado em mim. Que eu vou falar amanhã. Que é o princípio feminino e masculino. Que muitos de nós estamos aqui pra poder resgatar essa energia feminina. E aí, o que acontecia? Eu, uma mulher conectada muito mais masculina. Eu que resolvia, decidia, assumia a frente. Eu era dona de mim, poderada, independente. Tinha o meu dinheiro. Acustava de cuidar de mim. Queria liberdade. Queria viver a vida. Queria conquistar as coisas. Ser reconhecida. Poder, status. Totalmente, totalmente, muito ativa, muito acelerada, racional, cheia de compromisso, fazendo muitas coisas. Toda lá, a dona do mundo. E aí, olhava pro meu esposo. E ele olhava e eu via ele. Gente, não é que ele era assim. Eu queria que vocês entendessem isso. Por isso que a gente tem que entender os nossos sentimentos. O que eu sinto? O que é o sentimento? É a forma como eu interpreto o mundo. Por que que lá na infância, eu falei com vocês assim, não é o que aconteceu com você. É como você se sentiu com o que aconteceu com você. Por quê? Como eu me senti, é como eu interpretei aquela situação. Sentimento é como eu interpreto o mundo. Por exemplo, várias... Pode olhar irmãs. Duas irmãs. Duas irmãs, filhas dos mesmos pais. Aí os pais se separam. Uma irmã não sente nada. Aquilo não afetou ela. A outra, cheia de problema. Cheia de questões pra poder resolver. Ou a outra até afetou. Porque uma separação afeta de qualquer jeito. Mas não tão agressiva como aquela outra. Por quê? Porque ela interpretou. O sentimento que ela teve pra interpretar aquela vivência foi diferente da irmã. Então, é como eu me senti com aquela situação. Entende? Quando eu tô lá no meu casamento e eu comecei a projetar no Ellen, eu não tinha essa consciência. Então, eu olhava pra ele, o homem. Eu interpretava ele. Porque ele não era assim. Gente, ele quis ser o homem da minha casa durante muito tempo. E eu não deixava. Eu não deixei ele ocupar o lugar dele. Porque, gente, uma mulher no seu masculino, ela é um carro sem freio. Ninguém... Deixa eu pegar aqui, gente. Peraí. Voltei. É porque caiu. Uma mulher conectada no seu feminino, no masculino, ela é um carro sem freio. Ninguém para essa mulher. Homem nenhum consegue parar. Homem nem mulher. Ninguém consegue. A única coisa que para essa mulher é uma doença. É quando ela tem que parar, realmente, ela poder olhar. Porque o feminino dela tá gritando. E aí, mesmo assim, se ela para, ela ainda acha, sente culpada. Porque tá na cama, tá no hospital, ela quer fazer. Sempre. É aquela mulher muito ativa. Ela não para nem pra adoecer. Algumas falam até assim, tem uma frase, eu falava isso muito. Gente, eu não tenho nem o luxo de ficar doente. Eu não posso ter esse luxo. Porque eu não posso parar o minuto. Né? Aquela mulher muito acelerada. E eu era essa mulher muito acelerada. E aí, eu projetava. Eu achava o meu esposo esse fraco, passivo, acomodado, permissivo, sem energia. Aquele homem muito sensível. Ai, que eu não dava conta dele. Aquele homem muito devagar com as coisas. Isso pra mim era até lento demais. Por quê? Porque quando eu, pega isso, gente. Quando eu não, como eu não tava reconhecendo o feminino em mim. Isso eu tava inconsciente em mim. Eu tava projetando o meu feminino no meu esposo. Se você não consegue encontrar essa harmonia. Você vai sobrecarregar quem tá perto de você. Então, a responsabilidade desse feminino ficou toda nas costas dele. Então, você sobrecarrega o outro. Então, o outro fica passivo demais. Parado demais. Lento demais. Mas não é que ele é assim. É porque ele tava projetando o meu feminino que eu não tinha integrado. Eu tava espelhando nele aquilo que eu precisava de curar em mim. E isso, gente. Se eu não te ter essa consciência, relacionamentos acabam. Casamentos. Aí começa a vir tantos relacionamentos desfuncionais. Porque você não tem essa consciência. E eu não tinha na época, tanto que eu separei e tive essa consciência só depois. Mas eu projetava. Como eu não tinha feito as pazes com o meu feminino. Eu não integrava o meu feminino. Eu tava realmente rejeitando essa parte minha. Gente, eu rejeitava mesmo. Eu tomava anticoncepcional. Eu não queria sentir o meu corpo. Eu era praticamente um robô. Porque eu tinha que trabalhar. Muitas reuniões. Muitas coisas pra fazer. Muito ativa. Mas isso, gente, de maneira muito inconsciente. Porque nessa época eu nem sabia de polaridade energética. Eu nem sabia de energia feminina e masculina. Eu não tinha nem consciência disso. Por isso que na Bíblia fala, né? O povo padece por falta de conhecimento. Sem conhecimento você faz escolhas erradas. Sem conhecimento você vai cagando a sua vida inteira por falta de conhecimento. Por falta de entendimento das coisas. E aí eu projetava isso nele. O outro. Gente, o outro vai revelar muito de você. Que você ainda não conhece. Nunca subestime alguém que te irrita. Alguém que te tira do sério. Porque essa pessoa é o melhor mestre da sua vida. Essa pessoa é quem tá vindo pra você poder evoluir. Pra você poder se conhecer. Essa depois você vai até agradecer. Nossa, que bom que aquela pessoa veio na minha vida. E me causou tanta, tanta dor. E me causou tanto estresse. Tanto... Por quê? Porque a partir dela eu pude conhecer mais de mim. Aquilo... Porque você não consegue, gente. Reconhecer algo no outro que não existe em você também. Então eu nunca vou chegar pra uma pessoa e algo que ela fizer, eu vou me revoltar, né? Aquilo vai me tirar do sério, me desestruturar emocionalmente se aquilo não existe em mim também. Pode ser lá no fundo, lá no cantinho. Eu tava na minha pós-graduação, né? Aí uma menina falou assim, nossa, então se eu fico indignada com alguém que assassina alguém, eu tenho um assassino dentro de mim? Aí a professora explicou, falou, olha, se isso... Se você quer fazer justiça com as próprias mãos, se você quer sair da sua casa, ir lá na porta da casa do assassino, matar ele, jogar pedra nele, quase... Praticamente matar esse assassino de raiva, de ódio, de estrutura, você tem um assassino dentro de você. E aí, exatamente isso. Olha pra você ver. Você quer ir lá e matar esse homem. Se ele matou alguém, você quer ir lá e matar ele. Você é tão assassino quanto ele. Existe sim um assassino dentro de você. Muito daquilo que você vê no outro, existe dentro de você. E aí, Ana, qual que é o limiar para eu saber? Porque tem coisas que eu vejo que eu fico indignada. Porque eu falo, isso não é real, mas não quer dizer que isso existe dentro de mim. Não, Ana, isso aqui eu não concordo. Isso aqui realmente é uma atrocidade. Tem coisas que realmente, gente, choca todas as pessoas, né? Que isso eu não vou... E não é porque eu sou e não tem isso dentro de mim. Não é possível que tem, mas eu não concordo com isso. Ok. Qual que é a diferença? Pra vocês poderem saber, quando aquilo é seu e quando não é seu. É quando afeta as suas emoções. Aí, gente, leva pra casa que é seu. Como eu dei esse exemplo do assassino. Quando a mulher queria... Teve uma vez que teve um assassinato. Que ela tava, quando a gente tá contando o caso, lá na minha pós-graduação. Que a pessoa, ela saiu da Bahia. Pegou um ônibus. Viajou dois dias. Chegou aqui em São Paulo. Só pra gritar na porta do presídio pra pessoa que tinha assassinato. Olha que loucura isso. Ela tava totalmente tomada. De ódio, de raiva. Sabe? Daquela indignação. E totalmente descontrolada. Ela largou a família dela. Largou os filhos dela. Largou todo mundo lá na Bahia pra vir aqui pra gritar na porta da casa da mulher que ela é assassina. Que ela é não sei o quê. O que ela fez, gente, é muito errado. Com certeza é. Mas percebe o descontrole emocional dessa outra pessoa? De largar a vida. De largar tudo pra ir atrás. Entende? É esse descontrole emocional. É quando você não sabe lidar com as suas emoções. Quando você é tomado por essas emoções e isso te irrita de uma forma que o outro do seu lado vai até assustar. Fala, mas que isso? Por que você tá desse jeito? O outro falou só assim. Não é possível que você... Não quero saber. Sabe aquele... Aquela coisa que te tira do eixo? Aí, gente, pode levar pra casa que é seu. Aí tem coisa que você precisa olhar sobre você. Talvez tá muito escondido. Talvez tá lá na biblioteca sua. Mas você precisa integrar. Sabe por quê? Porque quanto mais eu integro, né? Quanto mais eu reconheço esse inconsciente em mim, essa sombra em mim. E quanto mais eu faço essa integração, né? De luz e sombra, de consciência com o inconsciente. Menos eu vou julgar a outra pessoa. Entende? Menos eu vou ter essas reações emocionais. Menos eu vou apontar o dedo pro outro. Por quê? Porque eu já integrei isso em mim. Então não me irrita mais. Eu posso ficar assim, indignada. Eu posso sim, querer tomar posições legais, né? Que a justiça podia fazer mais isso. Mas de uma maneira muito madura. Sem essa reação emocional. Sabe? Sem esse descontrole emocional. Por quê? Porque isso já tá integrado em mim. Agora, aquelas pessoas que te irritam. Que te provocam. Aquelas que você não consegue nem ouvir falar o nome. Tem algo de você dentro delas. Eu lembro de um caso. Quando eu separei do meu esposo. E aí tinha uma amiga nossa. Que ela me julgou muito na época. Me julgou, me julgou. Apontou o dedo pra mim. Falou, ah, ela não podia fazer isso. A Ana destruiu a família dela. Ah, ela não sei o quê. E me julgou, gente. Horrores, assim, na época. E aí, você pode ter certeza, gente. Que aquela pessoa que tá julgando o outro. Ela tá ali. Ela tem tanto quanto aquilo que ela tá julgando dentro dela. E aí, depois de uns dois, três anos. Eu tinha até voltado pro Ellen. A gente tava até junto. Aconteceu um caso muito parecido com o que tinha acontecido comigo com ela também. E aí, ela veio e falou. Ana, eu fui a que mais te julguei. E agora eu fiz pior. Mas eu falei, eu sei. Porque é aquilo que a gente julga no outro. É aquilo que há em nós. Que a gente ainda não conhece. Esse é o outro. E esse é esse espelho. Quando a gente começa a usar o outro. Pra nossa evolução. Entende? Eu usar tudo aquilo que eu não aceito no outro. Eu trazer aquilo pra mim. Pra eu poder olhar pra mim e evoluir através daquilo. Isso é muito valioso. Então, gente. O outro, ele é o seu espelho. Muitas vezes, ele vai revelar. Não é 100%. Porque eu não gosto de nada extremo, né? 8, 80. Mas não é todas as vezes. Mas muitas vezes, o outro vai te trazer muito daquilo que existe em você. Tá? Gente, já deu uma hora e tanto. Pra terminar. Eu não tenho vontade de falar muito. Tem muita coisa pra falar. Vamos pro último aqui, ó. Pra gente poder terminar pelo menos esse aqui, né? Esse triângulo da Terra. Então, é. Autoresponsabilidade. O outro. E esse P aqui. Quem sabe que P que é esse? A gente já é muito fácil esse P. Quem sabe qual que é o P? Ai, minhas alunas vão saber. Eu acho. Porque eu já falei isso pra minhas alunas. Acho que elas já vão. Então, o P, gente, é a ponta da Terra. Tá vendo? Isso aqui é Terra. Isso aqui é Céu. Liga a gente no Céu na Terra. E aí, tem o Pzinho aqui. Que é a pontinha, né? A ponta da Terra. O que que é esse P? Pra gente poder fechar, pelo menos, a primeira tríade. Né? Do pilar do autoconhecimento. Eu descobri que eu era impulsiva, sim. Através do outro. Tá vendo? Exatamente, gente. Eu vivi isso na minha separação. Um ódio me consumia horrível. Sofri muito. Hoje estou curada. Que lindo, Rosalina. Ana, como faço pra trabalhar isso dentro de mim? Silmara, eu posso te ajudar. Me manda uma mensagem. Aqui é muito extenso pra eu poder te falar. Porque é um trabalho. Tá? A gente vai lá na sua infância. A gente vai olhar muitas questões. Mas eu posso te ajudar, sim. Aqui que não vai dar. Gente, esse P aqui é o P de presença. Anota aí. E isso não tem como você querer evoluir. Não tem como você buscar o seu autoconhecimento sem presença. Sem aqui e agora. Né? Ancora seu pé no chão, assim. Igual eu estou ancorando o meu aqui. Aline, propósito. Quase. Presença. Olha pro chão, assim. Olha pro seu pé. Ancora o seu pé no chão. Coloca, assim, a planta dele bem firme no chão, assim. Se posicione e fala, olha, é aqui e agora. A gente precisa desse ancoramento. Eu não consigo. Eu tô olhando pro Instagram. Parei de olhar pro YouTube. Eu fico aqui nas duas, nas duas telas. Eu não consigo criar consciência se eu não tiver no meu estado de presença. Gente, isso é muito valioso. Tem um livro que chama O Poder do Agora. Tem vários livros que falam sobre esse estado de presença. Eu tá aqui, neste momento. Porque neste momento não há sofrimento. Quando você tem sofrimento, você tá conectada lá no seu passado. Eu não falei das dores? Que ela vem, que o nosso passado vira o nosso presente, que a gente não resolve. Então, se tem dor, se tem ferida, é lá no meu passado. Se eu não mantenho o estado de presença, eu não vou conseguir ressignificar isso. Eu não vou conseguir olhar pra isso. Eu vou tá sempre conectada com esse maranhado de emoções. Esse maranhado de sofrimento do meu passado. Eu não vou conseguir olhar de fora, né? O eu observador. Eu vou tá sempre entrando. Por isso que a terapia é muito boa. Porque o terapeuta, ele coloca luz. Porque você tá tão naquele maranhado, você tá tão mergulhado naquilo, que você não vai conseguir enxergar. E aí vem uma pessoa de fora e coloca luz pra você. Te fazendo perguntas. Apenas te fazendo perguntas. Você vai começando a trazer consciência. Nossa, é isso então. Nossa, olha isso pra você ver. Entende? Mas isso, gente, é só com estado de presença. E isso, trazendo pro feminino, isso é muito valioso. Porque o feminino é esse estado de presença. É a gente viver esse pulsar da vida. A gente realmente sentir a vida em nós. Sentir a vida acontecendo aqui e agora. Isso é o feminino. O feminino é muito sensorial. É muito toque. É muito sentido. Os sentidos. Todos os sentidos. Eu preciso de estar nesse estado de presença pra eu poder sentir eu comendo um alimento. Eu tomando um café. Eu preciso estar num estado de presença pra eu sentir a água caindo no meu ombro debaixo do chuveiro. Pra eu sentir eu tomando banho. Pra eu sentir a vida. Eu preciso estar de presença. Quantas pessoas tomam banho no automático? Quantas pessoas comem, gente? Nem sabem o que estão comendo. Nem sentem o gosto da comida. Não conseguem sentir esse prazer da vida. Da degustação. De estar num ambiente com seus amigos, com suas amigas. De conversar. De viver esse estado de presença. Essa presença. Ela é primordial pra você adquirir esse autoconhecimento. É na aqui e no agora. Ana, como eu consigo? Porque eu tô sempre vagando. Ou eu tô lá no futuro. Lá pensando na minha vida. Lá nos projetos. Lá aquilo que nem aconteceu ainda. Ou eu tô lá no passado. Lá sofrendo. Carregando tudo aquilo que eu vivi. Carregando todo aquele sofrimento. As coisas que eu passei. Não vai dar tempo de eu falar, gente. Sobre vício emocional. Mas isso também. Depois eu vou ver se eu faço uma aula sobre isso. Mas aí, né? Revivendo esses vícios. Trazendo essas coisas à tona. Ou você tá muito lá no seu passado. Ou você tá lá no seu futuro. Ana, é difícil demais eu manter esse estado de presença. Minha mente fica sempre vagando. Fica sempre voando. E aí, uma dica que eu vou dar pra vocês. Pra poder manter esse estado de presença. Vou dar três. Acho que eu consigo dar três pra vocês. A primeira é respiração. A respiração. Ela te traz pro estado de presença. Respira. Toda vez que você tá muito acelerada. Muito agitada. Você tá muito lá e cá. Com muito sofrimento, gente. Veio sofrimento. Veio essa coisa. Pensamento acelerado. Veio ansiedade. Ansiedade é medo do futuro. É medo daquilo que nem chegou a ser ainda. Eu tô ansioso por algo que nem aconteceu. Eu preciso de voltar pro presente. Eu preciso de respirar. Porque aqui no presente não existe ansiedade. Aqui no presente não existe. Quem tá no futuro vive ansioso. Quem tá no passado vive no sofrimento. Agora, se eu tô no meu presente, no aqui e agora, aqui não tem sofrimento e nem ansiedade. E nem preocupação. Aqui tá tudo bem. E esse é o momento que eu tenho. Por isso que chama presente. É o presente que Deus nos deu. Gente, Deus faz nova todas as coisas. Todos os dias é pra gente viver esse dia na nossa plenitude. Viver porque um dia que você não tá no estado de presença, é como se você não tivesse vivido esse dia. Quantas pessoas estão aqui, mas estão com a cabeça lá longe. Você não usufrui daquele momento. Você não vive aquele momento. Você tá numa festa pensando no amanhã. Aí chega no amanhã, você chega no amanhã pensando no final de semana. Você sempre tá assim, né? Você nunca tá ali. Sua cabeça sempre tá preocupada com aquilo que há de vir ou com aquilo que já aconteceu. E aí você deixa de viver a sua vida. Deixa de viver o aqui e o agora. E isso é muito importante. A gente trazer. Outra forma, tem a respiração. E aí tem algo que a respiração vai te levar também, que eu acho que algumas pessoas aqui devem fazer muito. Que é meditação. A meditação me trouxe muito isso. Porque eu era essa mulher. E nós mulheres, gente, conectada mais com o masculino, né? Porque eu falo que eu tenho esse machinho dentro de mim até hoje. E eu sei que muita de vocês tem esse machinho dentro da gente. E aí a gente fica muito acelerada. Pensamento acelerado, muito racional. Eu não consigo parar. É difícil mesmo. Gente, vê se eu, Ana, há um tempo atrás, eu ficava, eu conseguia parar pra meditar. Você tá doida e fui parar pra ficar respirando? Eu não tinha paciência pra isso. Eu não tinha paciência, eu não tinha tempo, eu não tinha saco, eu não queria. Porque que dia? Até que eu tive que aprender. Eu fiz vários cursos. Mentoria de meditação, curso de meditação. Pra eu aprender a silenciar esse falatório mental. Pra eu aprender a conectar com o meu coração. Pra eu parar, silenciar esse cérebro, essas falas, essas vozes, né? E voltar pra esse estado de presença. E aí, a gente, a meditação é muito importante. Tem várias técnicas, no YouTube tem. Eu tenho algumas meditações gravadas. Acho que tem uma minha no YouTube. Uma eu forneci pras meninas, as minhas alunas. Eu mandei a meditação pra elas. Eu tenho algumas. Por quê? É esse estado de presença. É você parar. E aí tem algumas meditações que são guiadas. Que é muito mais fácil, né? Pra quem tá começando. Para. Pelo menos, gente, cinco minutos por dia. Faça a meditação. E depois vocês me contam o resultado. Depois eu quero que vocês me contam. Vocês entrarem nesse desafio mesmo. De ficar cinco minutos parado. Respirando. Cinco minutinhos. Vocês vão ver a qualidade de vida que vocês vão ter. O quanto vocês vão trazer o teu corpo mais pro estado de presença. Pra terra. Entende? Por isso que o presença tá bem aqui na ponta da terra. Tá vendo? É isso que liga, né? O céu e a terra. Por quê? Porque a presença é que me conecta. No aqui e agora. Por isso que eu falei. Coloca o pé no chão. Ancora. A gente precisa ter esse ancoramento. Eu preciso me conectar com a terra. Eu tô aqui. No aqui e agora. Eu não posso estar vagando. A vida acontece. É agora. E no agora não existe sofrimento. Não existe ansiedade. Quando você traz pra cá. Você começa a ver a vida com mais realidade. Você vai ter mais... Vai conseguir lidar melhor com as circunstâncias. Entende? Lidar melhor com aquilo que a vida tá te trazendo. Mesmo se for os desafios. Você não vai tá vagando. Né? Em todos os lados. Já estou nos seus grupos. Vou te acompanhar. Acho que não vou superar. Gente, vai me mandando. A menina... Anota as meninas que estão colocando as dores delas. Porque aqui é muito complicado, né? Gente, já tão me cutucando ali. Deu quantas horas? Uma... Já... Olha como é que ela tá. Assim, tipo assim. Não há mais tempo. Acabou o tempo. Porque eu tenho ainda, gente, o outro triângulo. Que é o triângulo que liga a gente pro céu. Que é a nossa parte espiritual. Né? Que é a nossa parte mais elevada. E a gente tá aqui é pra se elevar. Né? É pra realmente buscar essa evolução. Mesmo buscar, passar por essa dualidade da terra. Né? E conseguir... Porque a gente vai viver sempre nessa briga, né? De carne e espírito. Só que a gente precisa de elevar mais o nosso espírito. De viver mais a partir do nosso espírito. Né? A partir da parte mais elevada que há em nós. Né? Nós somos seres espirituais. Né? Nós não somos seres... A nossa identidade não é daqui. Né? A gente tá aqui, nesse corpo, vivendo uma experiência. Mas nós somos espírito. Nós somos espírito. Né? A gente precisa nos conectar com essa parte mais elevada nossa. Pra gente poder fazer essa integração de céu e terra. Gente, mas aí eu vou falar amanhã então. Né? Vai ter que ser amanhã, né? Porque senhores vão ficar aqui até meia-noite. Dez e dez já. Senhor, tem que fazer a nossa oração. Pra terminar a nossa noite. Porque eu não fiz a oração inicial. Senhor Jesus. Mas tá tudo certo, né? Gente, o sério que eu vou ter que parar de falar um pouco. Ai, Jesus. Mas é porque eu amo muito esse assunto. Eu falo de algo que é tão real na minha vida. Sabe? De algo que eu vivi mesmo. E nas minhas orações eu falo com o Senhor. Eu falo, Senhor, o que eu puder. Pra gente poder se libertar. A minha causa é essa. É pra nós podermos ser livres. Liberdade espiritual. Liberdade emocional. Liberdade financeira também. Que nós possamos ser livres. Parar de viver com tantas amarras. Parar de viver tão aquém daquilo que nós nascemos pra viver. Parar de deixar o nosso inconsciente comandar a nossa vida. A gente fazer a lama. Porque, gente, o nosso inconsciente comandando a sua vida é como se fosse um balde de água. Você derruba o balde. Você vai ter que ir lá limpar depois. Você vai ter que ir lá pegar o paninho e secar aquela água que você derramou. Então, não adianta. A gente precisa de buscar. E eu amo isso. Sabe, se eu pudesse aqui, eu ficava até amanhã falando com vocês. Mas não vai dar. No bio da Alana tem o link. É o link do grupo, né? Gente, na minha bio tem o link. Semana que vem a gente vai ter mentoria. Próxima turma. Ai, se eu pudesse levar todas vocês comigo. Ai, Senhor, vai ser tão linda essa turma. Vai começar na próxima terça-feira. O link tá na bio. Tem a minha equipe que tá aí disponível pra poder atender vocês. Tá? Quinta-feira a gente vai começar. Mas aqui, gente, só estejam. Se não for comigo, estejam com pessoas que vão trazer mais de vocês à tona. Que vão fazer vocês se conhecerem e brilhar a luz de vocês no mundo. Tá? Porque isso é muito lindo. Hoje a gente tá encerrando essa aula. Vamos fazer uma oração? Deixa eu aumentar aqui. Tem uma musiquinha bem linda aqui de fundo. Vocês escutaram durante? Não, né? Só eu que tô aqui escutando. Porque eu baixei a Alexa. Deixei ela bem baixinho. Vamos fazer a nossa oração pra gente terminar essa noite. Gente, vocês gostaram? Me conta. Ah, eu gosto de conversar com vocês. Não gosto só de eu falar. Porque quando eu tô fazendo live, eu fixo o comentário de vocês. A gente conversa. Agora eu tô aqui distante, só falando. Boa noite, gente. Tanta gente linda aqui. Boa noite. Olha os pilares. É, amanhã eu vou dar os outros três, tá? Bom, gente, é muita coisa, né? Pra falar. Eu podia falar uma semana disso aqui, ó. Uma semana, assim, rindo. Rindo. Porque estado de presença, Mindfoods. Isso mesmo. Tem um livro excelente do Mindfoods que fala sobre estado de presença, tá? Eu vou indicar. Eu vou fazer um post só pra indicar. A gente não cansa com você. Ai, essa linda. Ai, deixa eu fixar esse comentário. Porque eu amo. Pelo menos um. Eu tô longe de vocês. Aninha, eu amei. Que linda, Aninha. Dani, sua maravilhosa. Aline, que saudade, amiga. Não andem sozinhas. É isso mesmo, gente. Elis, sua linda. Claudete. Claudete Barroso. Amei. Alice, linda. Vejo muitas meninas aqui que me acompanham nas lives, né? Aninha. Ai, sua linda. Cheguei no finalzinho, Joelma. Ai, senhor. Peraí que eu virei aqui. Ai, voltou. Eu virei sem querer, gente. Amei. Me vi no antes e no agora. Ai, Pai, que linda. Ana, foi muito bom. Gratidão. Ela é maravilhosa. Ai, quero mais. Ai, Claudete. Amanhã, gente. Amanhã. Então, vamos encerrar. Vamos fazer a nossa oração. Amanhã, às 20h20, a gente vai estar aqui. Eu vou falar rapidamente sobre o resto daqui, tá? Sobre esse triângulo que abaixa. E amanhã nós vamos falar sobre o princípio masculino e feminino. Eu quero que vocês convidem outras pessoas pra estar aqui comigo. Fala pra aquela amiga sua que precisa se conectar com o seu feminino. Que precisa conhecer mais sobre você. Que precisa se libertar. Convida ela. Gente, vamos convidar mais pessoas amanhã pra gente estar aqui. Que vai ser uma hora também muito poderosa. Você é demais, Ana. Obrigada. Ai, sua linda. Obrigada por vocês estarem aqui, viu? Vamos fazer a nossa oração? Você é bênção. Ai, Raquel. Linda. Ai, algumas de vocês eu já reconheço, gente. Eu já sei. Que estão comigo sempre. Aqui no YouTube. Reconheço que tem muito a ressignificar, Natália. Todos nós temos, Natália. Todos nós. Natália, né? Todos nós temos, viu? Isso é pra vida. Por isso que a gente precisa, né? De estar nesse... Não pode postergar esse processo. Boa noite. As lives estão sendo maravilhosas. Me ajudando muito. Que linda. Excelente aula. E Cláudia. Cláudia Selma. Nathalie. Zélia. Boa noite, Zélia. Gente, que linda vocês aqui no YouTube. Sheila Pereira de Souza. Emanuele. Silmara. Val. Andressa. Maria José. Carol. Carol. Ai, todas vocês, gente. Que estão aqui. Aprendi e passei. Não sei quem é, né? Mas todo mundo. Ai, Maria Marlene. Beijo pra todas. Pra todos. Vamos fazer a nossa oração pra gente terminar. Fecha os olhos. Ai, vocês são muito lindas, gente. Queria ler tudo. Ai, é, gente. Faz print. A Raia acabou de me lembrar. No YouTube tem como fazer print? No YouTube não. Isso é só no Insta, né? Então faz um print, gente. Ai. Fez? Quem tá no YouTube fica sem saber, né? O YouTube tá aqui, né? É. Dá pra fazer só fazer no YouTube. Deixa eu mandar um coração pro YouTube. Gente, quem não me segue no YouTube, me segue lá. A gente tá colocando muita coisa lá. Tá? Algumas lives aqui, a gente tá subindo pro YouTube, mas nós vamos começar a colocar alguns vídeos lá. Vídeos curtinhos, tá? De muita coisa, é... É mais voltado pra esse autoconhecimento. Mas a gente vai começar a colocar mais conteúdo lá também. Tá? Simone. A paz, Simone. Seja bem-vinda. Gente, amo vocês. Ai, é tão bom estar aqui com vocês. Eu tô bom morar, né? Tá? Tá? Tchau. 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 Vocês não me conhecem, que eu amo falar, amo a vida de vocês, viu? Amo mesmo, de coração. E até amanhã. Amanhã também vai ser uma aula poderosíssima. Amanhã nós vamos falar sobre feminino. Aí, aí acabou. Eu vou falar sobre o feminino, nós vamos virar a noite amanhã. Amanhã já era, gente. Vou falar de feminino? Que é isso? Pra preparar aí a pipoca, a pipoca, o suco, que amanhã é dia, da gente virar a noite. Você é amada, Ana. Ai, sua linda. Que delícia. Deus abençoe grandemente. Amém, gente. Amém. Amo vocês, viu? Então amanhã vocês veem que amanhã é dia de energia feminina e masculina, gente. Amanhã é dia. Deus é conosco. Obrigada por transbordar em nossas vidas. Ai, Sheila, obrigada. Aprendi, repassei. Aprendi, repassei. Obrigada. Carol, todo mundo. Mônica. Até amanhã, maravilhosa. Até amanhã. Gente, que Deus abençoe vocês. Amo vocês. Amo vocês. Olha essa canção. Uma mulher de fé. Essa canção é linda. Uma mulher de fé é incansável na esperança. Traz na lembrança o bem de Deus. Traz na lembrança o bem de Deus. Amanhã nós vamos falar dessa mulher de fé. E nunca desiste. Jamais. Amanhã a gente vai falar muito sobre essa mulher de fé. Amo vocês, viu? Vamos terminar com essa canção, mulher de fé. Ela é tão linda. Quando uma mulher decide orar e derramar o seu coração aos pés do Salvador Jesus. Vocês não têm noção do poder que tem isso, não, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Amo esse hino e faço dela um ponto. E que me lembro de quem eu sou. Exatamente. E eu nem combinei de tocar, viu, gente? Aqui, isso aqui é a Alexia. É a Alexia que tá aqui tocando. E eu nem... Porque a Alexia é aleatória, né? Ela vai tocando aleatório. E aí tocou essa agora. Porque Deus é maravilhoso. E nada é por acaso, né, gente? Nada é por acaso. Amo vocês. Um beijo. Até amanhã. Descansem. Que tenham uma noite maravilhosa. E amanhã a gente tá junto de novo, tá? Beijo, beijo, beijo. E é só o começo. Ai, eu amo vocês, gente. É só o começo. Nem começou ainda, na verdade, tá vendo? Duas horas de live e eu não falei nada ainda. Nós estamos só começando, de verdade. Até amanhã, viu? Beijo. Beijo, pessoal do YouTube. Vai me encerrar o YouTube também? Vou encerrar o Insta primeiro, então. Vou encerrar o Insta. Gente, beijo, beijo. Um beijo. Fiquem em paz, viu? A Alexia é sensível. A Alexia sente também, né? Ó, eu falei a Alexia, ela tá ali. Eu não sabia ligada. Ih, ela tá aqui agora. Alexia, continua. Fala o nome dela, ela já quer saber o que tá acontecendo. Beijo, meninas. Amo vocês, viu? Até amanhã. Amo vocês, viu? Amo vocês, viu? Amo vocês, viu?